Bora! Continuar então? Agora eu tenho quatro curinhas, velho. Agora ninguém me segura, velho. Vambora. Tudo no jogo cagado mesmo. Não sei, olha. A festa foi pra casa do caralho agora. Vamos pelo menos mais uma partezinha, né? Vai ter um cara isolado aqui. Oh, a lamp of immortality. And the genuine article. Not a useless, empty vessel like the one I saw that witless bull bumbling around with. I've learned a little since coming to Mournstead about that lamp and the awful mission to which it's attached. I hope you recognize that frightful burden for what it is. In truth, what's been done to you is downright cruel. Of course, some people are born into roles of tremendous responsibility. My name is Andreas of Ebb, esteemed scion of nobility. But far more than that, descendant of the great ruler Andanas himself, as proven by my family's book of lineage for one. That's right. Through my veins flows the blood of the legendary hero who defied Adir and the Rogar and saved the whole world. Only to be betrayed and murdered by a common criminal. Oh, sou muito baixinho, véi. A legenda tá... É verdade, eu tinha mudado lá pra ficar grande, véi, véi. Cadê? Tá aqui num... Mano, como assim isso aí? Tá doido. Legenda grande. Nossa, véi. Acho que só aumentou o fundo dela, véi. Tutoriais desligados? Como assim? Tutorial desligado, pô. Mostrar tutoriais. Ué, vai tá mostrando, né? Estranho. Cara, não vai me dizer que... Eu vou colocar o pequeno aqui pra ver. Cara, cara que é a minha lanterna, véi. Como assim? Deixa eu ver aqui, ó. Ficar pequeno. Minha alfa é a minha lanterna, por tanto que é necessário. Ah, não tá mudando nada, véi. Ih, rapaz. Será que... Que tipo de legenda seria, tá ligado? Não mudou nada? Mano... Fechei, abriu o jogo. Quer dizer, voltei pro menu, que era pra aplicar as coisas, mas... Não muda nada da... Legenda, não. Eu acho que eu não posso jogar online, né? Não tem o plus, véi. E aí, Nidil, tudo bom? Não tem o plus, tá ligado? Opa! Opa! Nossa, outro jogo agora, né, gente? Tô zoando, nem vi a diferença. Ó, mas vamos ver aqui, ó. Ó, ó, ó. Agora estão aqui na... 1.8. 1.008. Será que saiu... O mesmo? Que a legenda não mudou? Ah, deixa eu ver a legenda. Não sei, mudou alguma coisa, gente? Mas assim, é pra, tipo, não tá tão lagado em algumas partes, talvez, né? Que estava antes. Ô, caralho. Cara, a legenda eu não consigo aumentar, cara. Não consigo, mano. Alguém sob... Nossa, a escada renderizando ali. Ai, véi. Nossa, vocês viram a sombra que a espada deixou, velho, quando foi guardar? Eita, nóis, gente. Olha. Vamos jogar, né? Vamos jogar. Ah, tinha um cara pra falar aqui, pô. Hum. Hallowed sentinels don't welcome everyone. Not even a faithful pilgrim, who's crossed countless miles of land and sea to join them. All I wanted was to serve the divine judge-cleric, but they deemed me unworthy and chased me off. What's a poor, rejected disciple to do now, I ask you? Cara, acho que pode ser placebo, mas parece que deu uma melhoradinha, né? Não sei. O que é? O que deu um pirar de pau pra mim? É isso? Onde foi parar isso? Sei lá, véi. Hum. Aqui parece que tá mais ok, né? Acho que precisa de luz, né? O jogo. Mas que... Filho da mãe! Ah, você vai ver. Ah. Ah, o cara. Vamos jogar, né? Seu merda. Cara, como eu senti falta desse chutinho no... 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 Chutinho espartano é o melhor que tem, né, véi? Vai tomar no cu, cara. O cara quis vir jogar, pô. Maluco audacioso. Nossa, achei que tivesse um maluco aqui. Acho que tem... Olha. Ai, caralho. Caralho, não cai? Agora caiu. Mano. Olha a peradinha que ele tá, véi. Hei. Eu tô me arriscando muito, né? Tá. Vamos lá, gente. Agora tá bom. Agora tá bom. Agora o jogo tá top. Mano, pior que eu perdi a alminha ali, véi. Ih, não. Eu vou pegar. Nossa, que bagulho torto que ele fez. Ah, véi. Sei lá. Ah, não, beleza. Nossa, essa lanterna é uma merda, né? Ela não serve, tipo, o básico dela, que é iluminar, véi. Meu Deus. Ela só serve pra coisa do demônio lá. Um braw, tá ligado? Porra. Ah, porra. Caralho, mano. Parece o farol do meu céu. Tá lá só de enfeite, né? Então, o jogo, ele tem aqui um trabalho, né? Tem até aquela mão lá daquele jogo, o que jogo? Aquele filme do Eternos lá, né? Mas só não tá rodando. Tá ligado no console mesmo. Mas, enfim. Pô, eu queria cair na cabeça de alguém, mano. Será que dá pra pular ali? Não, né? Pô, acho que eu vou me fuder, né? Se eu fizer isso. Não, não. É que a mão que faz merda tá coçando demais, véi. Ah, dá pra puxar mesmo aqui. Aí bate na alma, né? Eita, porra. Tô apanhando, véi. Como que não pegou, véi? Nossa, esse que eu dei pra frente, meio que empurrou o bicho. Cancelou, né? O ataque dele. Vamos saber. Só eu sugar a alma desse bicho. Dá pra fazer isso? Pra recuperar o negócio lá? Não, né? Não tá do jeito, não. Esse ataque é da hora, véi. Será que dá pra ir em cima daquelas plataformas ali? Pega algum lugar secreto? Eita, porra. Ai, o show desse jogo é legal, véi. Ai, caralho. Ai, cara. Gostei do show desse jogo, mano. Na moral. Sou o destruidor de caixas. O que é? Pô, esse cara tá implorando aqui. Ah! Filho da puta! Agora entendi, desgraça, demônio. Ah, mano. Que lixo, cara. Eu devia ter dado a bicuda logo, né? Cadê, mano? Desce daí, corno. Ó, podia der o baile ali, né? Ah, cara. Como que é, mano? Passa por cima, tá vendo? Ó, deixa eu curar aqui. Desce daí, seu corno. Pior que tem outra ali. Ai, meu Deus do céu. Aí, correio agora. Você. Você era isca, né, vagabundo? Eu quase acreditei em você. Toma. Quê? O chute não pega porque ele tá agachado? Vem fudendo. Não! Não! Ah, jogo. Deixa eu chutar ele. Pelo amor de Deus. Ah, cara. Não, mano. Me fudendo. Tá, você vai sobreviver hoje. Você foi muito sagaz em escapar do meu chutinho. Ai, ai. Tá achando a performance no PS5 tá bacana? Não. E aí, popô, pegues. Ah, tem aí... Oxi! Cara, dá muito dano esse ataque, velho. Magia de baixinho que eu ensinei. Ah, então. Mas ele já é baixo, mas... Ah, o Heitor que ensinou aqui, cara, a escapar do chute, né? Mas você já não escapa só ficando normal mesmo? Tá muito ruim assim? Ah, você perguntou se tava bacana. Foi que não. Aí, agora, muito ruim. Não foi isso que eu disse, não. Calma lá, né? Dá pra jogar, dá pra jogar. Já teve piores. Já teve piores. Não! Ai, caralho. Nossa, eu... Eu não sei o que eu fiz, mano. Acho que foi apertar a X pra ir na escada. Ele deu um pulão, velho. Cara, mano, não faz sentido, velho. O pulo é... Não é o mesmo da skill de você tá correndo. Que nem nos outros jogos Souls lá. E aí, você aperta, né? É que, pera. É, até o X, mano. Mas ele só pula se estiver correndo. Por que não? Dá skill que nem... Eita! Olha! É, não atacou. Ai, velho. Esse chute é muito bom, cara. Eu vou me fuder muito por causa disso ainda, velho. Tenho certeza, até. Ai, velho. Caralho, velho. Nossa, é muito bom dar chutinho, cara. Ah, meu amorão. Eu quero... Cadê? Não tenho lá, ó. Olha lá! Ah, técnica do itir, mano. É, não tenho bagulho pra... Ah, filho da puta! De novo! Ah, cara. Ele sempre sai de isca, mano. Filha da puta. Baixinho filha na mãe. Desgraça. Vai, vai. O que você tem que fazer? Não vou... Vou te chutar, hein? Toma! Esparta, vagabundo. Pelo menos deixo o item, né? Valeu. Mano, essa técnica aqui é muito sopeca, velho. Oh! Vou quebrar já isso aqui. Ah, pior que eu não consigo chutar ele, né, velho? Ih, olha essa plataforma. Ah, eu tenho que vir correndo e pular ali. Meu Deus do céu. É, você vai ter que morrer. Desculpa, mano. Putz, galera. Agora virou solos. Agora virou pesadelo. Agora vai ser solos-like mesmo, velho. Vamos lá. Eu sabia, velho. Já era, mano. Acabou o jogo, velho. Acabou o jogo, velho. Acabou, mano. Na moral. Eu sei das minhas limitações, galera. E chegamos nela. Chegamos nela. Acabou, velho. Ih, tem outra lá na frente. Não, pera, velho. Não, tem outro caminho, né? Puta merda, cara. Será que tem hora certa pra pular? Putz, cara. Não, mano. Tem que pular. Não, velho. Pera aí, gente. Será que é agora? Assim, ó. Agora. Não, velho. É que não parece que fica mais perto, velho. É só vira, tá ligado? Putz, mano. Tá, ó. Vai. Boa, hein. Uh, jogo muito, caralho. Aê. Nossa senhora. Ó, tem coisa ruim ali, ó. Já sugar aqui, ó. Maldição aqui. Eu encosto. Vocês vão descarrego, velho. De primeira, de primeira. Nossa, eu tava muito preocupado já, velho. Sério. Mas, porra. Ah, não. Eu não vou cair nessa de novo. Vou cair nessa de novo. Foda que no umbral fica vindo essas braças aqui, né? Sai daí, vagabundo. Ah, eu não cair. Aí, depois, ele se juntou. Calminha, velho. Caiu junto. Calma. Mano. Cara, esse já deu pra cair mais rápido no final, velho. Não aguentei, não, cara. Meu Deus. Vai, vamos lá. Mano, joga muito. Eita. Oh, caralho. Filha da mãe. Calma, mano. Tem ninguém que vai tacar coisa em mim, não, né? Joga muito, joga muito. Toma. No mercy mais, velho. Grupo de retires aqui, velho. Tá, beleza. Tá. Pulo já não é mais um problema, gente. Toma de boa. Ah, mano. Vai tomar chute. Vai tomar chute. Nossa. Agora o quê? Isso aqui é o discernimento do Bloodborne, man? Que a gente começa a ver as paradas tudo sinistra, velho. Olha isso. Fora do umbral, acho que a gente não vê essa merda, não, né? Caralho. Ruloso, hein? Eita, porra. Ah, lá vem. Lá vem os encurros. Pô, deixou um item pra trás aqui, velho. Com a moral. É, tá da hora mesmo dele. Cara, eu acho que melhorou um pouquinho o jogo sim, gente. Acho que na luta do boss lá, que foi a pior parte, né? Mas, fora... Ah, que não tinha um negócio pra gente ver o sen... Ô, 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 ô. Pera aí. Alguma coisa pra ver o que aconteceu aqui. O quê? Ele desviou do meu chutinho. Cara. Ô, levantou, se fodeu. Ninguém mandou. Esqueceu da técnica lá do E.T. Não. Opa. Calma. Cara, uma hora... Será que eu vou junto, mano? Caraca, agora eu tô matando em geral. Mas a culpa foi deles, né, velho? E aí, tão me enganando, né? Tão aí pra me enganar, velho. Uma hora eu vou junto, eu não vou, não. Isso não vai rolar. Cadê? Eu acho que era pra fazer alguma coisa. Quando tá assim, dá um, velho. Acho que tinha que ter... As mariposas, né? Você vai virar bicho? Ah, eu sabia! Quando eu olhei, já era tarde demais, velho. Mas tava muito na cara, mano. Nossa, que filha da puta, mano. Caralho. Nossa, eu tinha certeza que ia ter um maluco ali, cara. Mas aí... Ah, vai tomar, meu filho. Tá fudido na minha mão. Mano, ele tá fudido, velho. Não, eu olhei ali, tá ligado? Mas aí ele foi meio na diagonal, velho. Caraca, que filha da puta, mano. Nossa, mano. Tá muito fudido, cara. Nossa senhora, velho. Tá muito fudido. Meu Deus, cara. Ah, aqui, eu sempre me fodo, né? Nesses jogos aqui. Então, o que resta é... Errei pra não chorar, né? Ó. Pera aí. Vou ignorar essa galera que eu vou atrás daqui, maluco, velho. Olha lá, olha lá. Olha os caras querendo empurrar, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá, olha lá. Por que que tem alma ali? Olha que loucão. Vai, louco. Vai tomar... Eu não entrei ali, né? Onde que eu fui mesmo? Nossa, pior que eu nem fui ali, né? Será que tem algum... Fogueiro aqui, ó? Caralho. Que era mesmo isso aqui, velho? Caralho, mano. Ele mandou aquelas esquivas do... Macnoach lá, velho? Caralho, achei que ele ia começar o... Deixirol ali, velho. Do nada, até. Ah, isso aqui que eu acho que mostra... O que que aconteceu aqui, né? Tá. Daqui a pouco a gente vê. Não, pera. Acho que não tem nem pra onde ir aqui, mano. Não, tem uma escada ali, na verdade. Ah, porra. Do lado aqui, velho. Vestígio de shabui. Então tá. Daqui a pouco a gente vê, então. Vamos voltar. Vai que eu matou o cu aí. Você também. Você também. Não sei se eu trouxe. Pô, mano. Eu queria um backstab, velho. Poxa, ele tacou o cu aí pra trás? Vamos também. Pronto. Sem mendigo aqui agora. Eita. Esqueci desse mano aí, velho. Esse aqui toma dano. Tá. O nosso objetivo é pegar aquele... Mano lá. Eita, cacete. Ele tampou minha passagem. Toma. Ha! Ai! Esqueci que tem, pô. Caralho. Não, mas eu já consegui uma vez, pô. Eu já consegui uma vez aí. Então vai ser fácil. Pior que se eu cair... Não, mas ainda vou pro umbral, né? Aí eu vou perder as alminhas lá, né? Caralho, velho. Vamos lá. Uh! Nossa, velho. Mas foi por muito pouco. Ah, esse puto vai fazer aí o... Não, não, não. O negaixo máximo. Toma. Eita. Ah, esse aí tá com desgraça, né? Tá com encosto. Ah lá, ó. Encosto na sua vida, ó. Se você não descarrego pra ele. Nossa, fado. Caiu numa plataforminha aí, né? Mais um pouco você vai cair. Oxi. É... E agora? E agora? E agora, velho? Pera. Vou sair correndo assim e pular. Ah, morra. Easy. Ai! Eu senti caindo, velho. Sério. Eu senti caindo. Não! Tá confiante demais, velho. Puta que pariu. Uau. Tá tudo bem, gente. Não morri. Não morri. Não morri. Só tô penado aqui, velho. Tá tudo bem. Caralho. Aqui, ó. Esse aqui vai empurrar, né? Vagabundo. Isso merda. Caralho, mano. Quão lixo a pessoa tem que ser pra ficar empurrando os outros, né? No buraco. Esse cara fica escondido ali pra derrubar os outros. Não, esse aí, tipo... Eu não tô escondido esperando os outros passarem. Os outros tão vendo que eu tô tentando derrubar. É diferente. Tá ligado? Ai, ó. Aqui, ó. Ó. Cara, dá pra passar aqui, né? Vixe, Maria. Filha da puta. Vem agora. Vem agora. Seu merda. Olha aí, ó. Se fudeu. Vingança. Eita, cacete. O quê? Tá. Aê, mano. Chupa. Consegui minha vingança, velho. Mas eu queria chutar ele, na verdade. Mas tudo bem. Eu aceito. Respeita a nossa luta aqui, velho. Ai, ai. Vai lançar no gamepad, esse? Não. Não que eu serve. Não, né? Porra, aí no gamepad dá pra pegar no PC, né? Ó. Ai, achei que tem aquele ataque pesadão lá, velho. Puta, mano. Tem um maluco tacando coisinha lá de longe, ó. Safado. Vou te pegar. Ih, caralho. Pera que ele tá acompanhado. Vixe, mano. Essa mira puxando assim. Acho que eu vou ter que... Vou dar alguma coisa lá, velho. De trocar... Assim que mata, troca pro outro, né? Às vezes pode atrapalhar, velho. Meu Deus. Eu não tenho noção de... 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 De distância mesmo, né? Com isso aqui. É que eu não sei. Meu boneco tá pequenininho aqui no IT, velho. Eu meio... Não tenho noção de... Tamanho de uma pessoa normal. Assim, tipo... Nesse tamaninho, quer dizer, tá? Aí eu fico com menos alcance, velho. Aí eu acho que eu abri alguma coisa em algum lugar, velho. Tô achando que eu tô com o tamanho de uma pessoa normal, mas tá com o tamanho do IT. Acho que eu preciso de uma SPA maior. Cara, acho que era melhor voltar lá no negócio, né? E subir aquela escadinha. Pra ver o que que tem lá, né? Ei, esse clipe aí, Rafa. Por que esse título, velho? É o jogo que não pula direito, pô. Ah, dá pra sair da desgraça aqui, ó. Não! Apertei X de... Quer dizer, o que seria o X do controle... Meu Deus. Tem que jogar mais Playstation, velho. Eu não confundia, mano, esses botões, assim. Agora eu tô confundindo, velho. Vejo o X lá, tô apertando o quadrado agora. Meu Deus do céu, velho. Mano, já era. Pela Sony, tá morrendo dentro de mim, Heitor. Tô virando caixista, velho. Meu Deus. O que que eu fiz pra merecer isso, velho? Daqui a pouco eu vou tá defendendo Starfield nas redes sociais, né? Ai, ai. Cara, tem mó cara de ter um boss ali, fodido. Passando vergonha lá, defendendo Starfield no Twitter, tá? Ai, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Divina, querida. Cuidem essa oferta que eu faço pra você. Eu tô esquecendo a lanterna pra ver outros caminhos, mas não é quando tem mariposa, não. Tipo, que nem aqui, ó. Ele já fica meio assanhado, já. Ah, eu já não saí do vestígio. Ah, emergir. Não, não quero, não. Não? Ó, que nem aqui, ó. Aqui era pra ter um, né? Por exemplo. Ó, aqui tá cheio, ó. Aqui tem umas mariposinhas. Quer dizer, mais ou menos. Ô, caralho. Sei lá. É que você tá no mundo normal. Então, mas no mundo normal você não vê o vestígio do umbral lá, pra ter uma noção, mais ou menos. É ele lá, velho. Tá meio confuso. Cara, eu não quero entrar ali, eu tô com medo. Eu acho que eu vou voltar pra... Ah, não, mas como que eu vou voltar? Eu teria que pular aquilo, só que no sentido contrário. Meu Deus, nem fudendo que eu vou fazer aquilo lá. Nem fudendo. Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Talvez tenha algum atalho. Não ativei a estátua nenhuma, não, depois de pular. Eles tão cheios de droguinha. O que eu fiz aqui foi voltar pro mundo panza aqui, velho. Sei lá. Mas tá esquisito, eu não sei mais. Eu não tô no umbral, né, velho. Eu não tenho aquelas almas lá, mas tá tudo meio estranho. Agora a lanterna dele tá sempre assim. Tá ligado? Eu tô? Eu não tinha saído. Porque eu morri, entre aspas, aí fui pro mundo, aí saí, velho. Tanto que... É, sei lá. Não? Tô ou não? Aí, ó. Não tem porra nenhuma, não. Ah, eu tô mesmo. Ué, eu não tinha saído, velho. Puxa. Olha lá. Teria que voltar pulando. Nossa, nem vou tentar. Ah, pra ver as memórias, entrei de novo. Ah, aí pode ser. Confuso esse negócio. Tá, então quando ele tá... Tá essa aura mesmo, assim. É que, tipo, sem... Sem as alminhas ali, aqui ainda tá parecendo normal. Tá ligado? É, tipo, a lanterna dele fica atiçada, assim, né? É que eu não tinha as alminhas penadas aqui, velho. Acho que eu tenho que estar no outro mundo pra ver o bagulho do umbral mesmo, né? Tem que estar fora, no Axion. Alguma coisa assim. Bom, pelo menos dá pra eu sair aqui, ó. Por isso que eu olhei aqui o outro e pensei, ah, será que é pra voltar, tá ligado? Ih, rapaz. Aí, ó. Tá vendo? Desse mundo, sim. Aí dá pra ver, né? Ó, aí não fica atiçadinho, ó. Tem ali as... Mariposa, tal. Tem um caminho pra eu se fuder ali. Aí será que eu vou... Um pedaço? Pera. Se eu tiver com a lanterna, eu consigo andar, né? Só ver aqui. Pô, eu tava ali, né? Bom, aqui não dá pra passar de qualquer jeito. Tá pelo outro lado, né? É, meio doido, meio doido. Jogo. Tô um lugarzinho pra puxar ali. Mas não daqui. Tá pelo outro lado. Tô um lugarzinho pra puxar ali. Esquema doido, né, velho? É, né, se eu conseguir puxar aqui, bicho. Oxi. Ah, eu entrei no bagulho, né, velho? Eita. Não sei nem como. Ah, agora vai dar pra puxar. O jogo requer SSD? Qual a pergunta, não sei. Escadinha aqui. Um caminhozinho ali. Não, os sinais são bem legais. No PC, se tiver rodando gráfico pica, deve ser muito foda, velho. Ih, rapaz. Começou a nascer os bichinhos. Eita, que agora tem um monte de lugar pra mira... ... e pra casa do caralho, né, velho? Puta merda. Nossa, mano, que bicho feio, velho. Meu Deus, eu vou cair. Oxi, o bicho caiu. Sei lá, escova, velho. Mas é na hora da ação, mesmo que fica embaçado, né, o jogo. Literalmente. Literalmente, tá vendo? Mas eu tirei o motion blur, todas essas paradas, mas... Mas é só... Baixa a resolução, mesmo, e é isso aí. Ai... Caralho! Que que é isso, mano? Oxi Ai, meu Deus Que porra é aquela, caralho? Nossa, eu vou embora Tô com medo Ih, rapaz Achei que eles estavam continuando aqui, só Eita Não, não, voltei Puta que pariu Eu tô morrendo Só tô com a barrinha cinza Preciso me curar Preciso de ajuda Nossa, nem toma dano os bichos, mano Ai, caralho O dementador, velho Puta que pariu Procorro Nossa, nem sei o que tem nessa porta, mas Socorro Tomara que tem alguma coisa Não seja um boss, velho Ah, é um boss, velho Tá muito... Não, será? Não sei Dessa vez tô na dúvida O que que faz aqui mesmo, velho? Sei lá Uma escada aqui Vou aqui Não tem porra nenhuma aqui, velho Não, tem... Ai, ai, ai Não, não é boss, não Parecendo cenário de mortal kombat, né, velho Pensa ali, os bonequinhos lutando ali Ah, tem um... Sei lá, velho Bicho nojento aqui Tem que sair daqui, velho Valeu, hein, cartão Obrigado mesmo Ah, é Aqui, ó Cenáriozinho aqui É, realmente Cenários assim Você vê que são bem criativos Cheio de coisa mesmo, né Tem Isso aqui rodando liso Num PC pica Deve ser muito foda, velho É não Que nem no estrela lá, talvez, né Se rodar Muito foda, Cenário Muito foda Caramba, eu precisava sentar, velho Em algum lugar Ah, não, não vou Tipo... A última vez que eu mexei com um negócio desse aí Vem os dementadores lá, velho Porra É que eu não sei Falou alguma coisa do olho lá Que quanto mais tempo No umbral Sei lá, velho Pior fica Resumindo Alguma coisa assim, velho Pais achando de eu estar correndo Parar pra pegar o item Que é o mesmo botão E... Me matar, velho Ah, peguei aí umas roupas Diferenciado Testemunha Guia Isso aqui, velho Que... Mas que diabo Meu Deus do céu Não sei por que tá me lembrando um pouco do Scorn, velho Cara, eu quero sair daqui Mano Será que tirou o zoião de lá Será que tirou o zoião de lá É um bebê chorando, né Isso não é bom sinal Cara, tô ficando meio... Eita Tá com a meia na boca Parece, sei lá Cara, olha isso, cara Que foda, tá ligado Mano, é os dementadores mesmo São os dementadores, né não É aqui as desgraças lá Que eu tava vendo agora há pouco aí, mano Que parece que nem toma dano Ai, velho Não sei Tô ficando muito preocupado, velho Eu vou voltar ali E ver se liberou o zoi, né Cara, eu tô... Olha esses sons, velho Vem Tem que tirar outro, será Ah, entendi Olha lá Acho que não... É Não acabou, não? Ah, tem outro aqui Eita Uou Tem outro aqui, ó Aqui é o que tá ali, né Eu acho Nossa, mas não sei como chegar lá Essas borboletas, mariposas ali Só pra indicar que tem escada Ó, tá ali, mas Não chega lá Da onde diabos eu conseguiria puxar esse aqui, velho Ele esqueceu? Esqueceu o quê? Deixa eu ver se eu consigo puxar aquele Ah, esse aqui dá Ah, agora vai, agora vai Agora é esse Foi aqui que eu esqueci, mano Ah, esse aqui eu não esqueci Eu não tava conseguindo puxar, ué Esse aqui eu acabei de fazer várias vezes Achei que não daria pra puxar Teria que vir de algum outro lado Ah, é Não, é Que eu achei que Tinha que puxar de algum outro lugar Ih, rapaz Aí, fodeu Eu vou Ah, já sei Já sei É, que tipo Meio Estranho, né É, não É, sempre assim mesmo Aí depois você não confia na calda Galera A galera vai ficar tristinha Tá ligado? Não é como confia assim, mano Os caras ficam Cheios dos baits Tá ligado? Aí, agora sim Só oitinho mesmo Pra me entender, velho A galera acha que é choro Mas o chat é cheio dos baits Pô, achei que aqui era um caminho, velho Acusação abrasadora Já que eu peguei aí uns sets Uns negócios Mas esse aqui não Que diabo é isso que eu peguei, mano? Não sei nem o que é esses negócios Daí, ó Mariposa Sei lá o que é Caralho Aqui, ó É o Moe declarado Aí tem o peso ali Um pouquinho mais leve Proteção contra divino Ó, esse aqui tem bastante Proteção contra divino Nossa Coisa feia, né Eu só queria ver Tá É Isso aí Rapaz Meio medonha, né Então eu vou ficar aqui com O que eu tava vendo É muito mais legal O game aí tá com cara de marrom Com a impressão Traduz, mano Tipo, marrom De bosta Tipo, cara de bosta É isso? Não sei Eu não entendi Eu não sei É, acho que ele não quer falar cocô Tá ligado? Ah, marrom menos É, pode ser também Pode ser É, acho que ele é aqui, né como eu sempre tive, como você fez, mãe, mas eu não acredito que aceitar o que requerir a mulher que eu amo. Suficia só me faz um homem melhor, um melhor rei. E Mornstead será mais forte com ela ao meu lado. Quero rei. Wesley, obrigado pelo Zubizito. Tamo junto, lembrando, né? Zubi ganhou o dobro de Okanese, que é a moedinha do nosso canal. Se quiser dar uma conferência, vai dar a exclamação Okanese, que faz com que você participe de sorteios exclusivos e também da loja, que hoje foi resgatado o Forspoken, mas não foi, né? Foi, mas não foi, né? E vai entrar coisa nova na lojinha lá também, em breve. Tamo junto, valeu. E no VAD, né? E no VAD. Tem uma porta aqui, vou deixar ela quieta aqui. Você deixa a Nath mais fraca. Gente, será que é uma boa vinha aqui? Eu preciso muito do negócio lá de descanso, que eu não sei o nome. Stargazer, né? Ó. Caralho, o que que é essas... Ai, meu pai. Passando umas sombras aqui. Eita porra. Ai, meu Deus, luz. Gosto muito. Caralho, agora tá cheio de... Sei lá, velho. Ó, aqui o olho fica fechadinho aqui, dentro do lugar. Esse aqui for o boss, mano. Eu tô muito longe de tudo. Ai, tomara que não seja boss, tomara que não seja boss, tomara que não seja boss. Não, não é boss. Eu preciso muito de um lugarzinho pra descansar, velho. Cadê? Uma cadeirinha de balança. Ponte, descansa... Cadê? Descansa aonde? Cadê? 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 Eu preciso sair daqui. Eu não aguento mais esse lugar. Aqui. Aqui é boss? Não é possível. Ah, não parece o primeiro lugar que eu enfrentei? Ué. Não é onde eu enfrentei o primeiro boss, velho. Ué. Não é? Parece, né? Tô com pressa não, amigo. Santificar. Esse lugar aqui, velho. Dá pra quebrar o chão, não? Comigo em cima e cair e morrer? Ó. Mano, isso foi... Foi um boss, velho. Foi um boss, velho. Foi um boss, mano. Tá muito parecido com o primeiro lugar lá, velho. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui de leves. Nesse lugar. Ah, tem o... Mano. Acho que eu voltei pra igreja, velho. Eu voltei lá pro Firelink, velho. Caralho. Era aquele lugar mesmo. Então, ó. Aqui, ó. Galera aqui, velho. Meu Deus. Como que eu vim parar aqui, velho? Nossa, isso é tão Dark Souls, né, velho? No nosso, ué. Como que eu voltei pra Firelink, tá ligado? Então tá bem. Tamo em casa, gente. Ufa. Cara, o que que eu boto, gente? Agilidade que bota vigor, né? Acho que por enquanto eu tô de boa. Botar um pouquinho de força. E aí, galera? É... Saudar de vocês aí. Será que eu peguei o negócio pra melhorar aqui? Nem sei. Nem lembro qual que é o item. Não. Tô com essa mesma impressão, viu? Ó, cara, vou te falar, assistindo daqui, minha impressão é boa do jogo, parece redonda, se não fosse a feioura nos consoles, né, então. A pessoa é legal, simpática, solista, tal, mas feia, né? Ó, você é turista ali. Ai, ai. É... É... É isso aí mesmo, velho. Ah, então aqui, ó. Tá de boa. Tem que fechar aqui, né? Ó. Ó, maior criativo o jogo, ó. Ué, pera, são gente pendurada ali. Meu Deus. Espero que sejam mortas, pelo menos, né? Caralho, mano. Nossa, macabro demais, velho. Espera que elas não estejam vivas ali, sofrendo ali até agora, né? Joga itens desses. Verdade, né, velho? Não, eu acho que é ali. Ai, deixa eu ver aqui, ó. Um Brauma aqui. Olha, tem uma escada ali. Ah, então acho que aqui vai abrir um... Um atalho mais pra frente no jogo. Vai que geme. Entendi agora. Caralho, velho. Mas não dá pra... Não dá pra travar a mira, então acho que não. Ah, dá pra mirar esse treco. É, acho que tá de boa. Credo. O que eu tô achando do jogo até agora? Promissor, mas feio. Mas... É... Tá, aqui. Chegou aqui. Tá vindo aqui, né? Se vale a pena comprar, pô. Aí tá cedo, né? Tô no começo ainda do jogo. Tá, o que que faltou aqui, velho? Pra gente dar uma zoiada. Porque tem uma parte lá do outro lado, né, que... Eu não fui, né? Digamos assim. Que eu peguei um outro lado pra ir, né? Opa! Ai! Meu Deus do céu. Quase que eu caí. Ok, dá pra passar ali. Acho que era um outro lugar aqui, mano. Quase que eu caí, mano. Meu Deus do céu. Acho que... Não era pra cá, não. Pra cá... Tinha aquele monte daqueles... Sai correndo daqueles bichos lá. Mas faltou alguma... Que eu... É meio que aqui eu passei meio correndo, né? Tô... Sei lá. Preocupado. Ah, o... Cenário assim, eles são criativos, né? Bastante coisa e tal. Não! Eu olhei pro lado, mano. Tudo pra dar atenção pra esse chat que não merece, velho. Vinha ver ali, me marcar ali, porra. Tal do Richard. Agora vou ler, né? Do jeito que o personagem corre, parece que tá apertado pra ir no banheiro. Ai, porra. Morri por um comentário merda. Literalmente, tá ligado? Mano. E não tem porra nenhuma aqui. Eu já tinha passado aqui, né? Eu acho. Ai, caralho, viu? O que é? Infante um gatinho que tem o símbolo de Assassin's Creed desenhado no focinho. Infelizmente, morreu. O amigo Donald pediu um desenvolvedor do jogo colocar o gatinho e ele colocou. Sério? No... No Mirage? Cara, onde que eu tinha que ir, gente? Ah, não, velho. Eu não vou ali. Cara, como que eu saio desse mundo aqui sem ser... Tem que achar aquele treco lá, velho? Porra, mano. Pra onde que eu vou, velho? Já não sei. Eu queria voltar pro negócio normal, velho. Será que se eu voltar... É ali que você tem que ir, é? Então, lá onde tá os dementadores? Não quero, não. Não quero. Não quero ir lá, não, velho. Ah, vou pelo menos no... Outro plano astral lá, velho. Ah, eu não fui cego, pô. Eu não tava olhando. Diferente. Eu fui dar atenção pro chat que fica me trolando. Falei que o cara tá com vontade de ir no banheiro. Ah, pode mandar aí, mas eu vejo depois. Mas eu deixo salvar aí o link. É, deixa eu deixar perto em outra aba aqui. Não tem som não, né? Deixar ali. Já, já eu vejo. Não, eu já vou esquecer pra onde que... Pra onde eu tava indo, velho. Acho que é pra cá, né? Pra cá. Porra, vou ter que ir lá naquele lugar dos... Mas assim, se eu tiver... Sem ser do umbral lá... Vai dar bom, né? Eu acho. Ah, tá. Lembrei o outro lugar que eu tinha que ir, velho. Agora eu lembrei, agora eu lembrei. Eu lembrei, eu lembrei onde que era. Deixa eu só terminar de... Não dá pra eu me jogar daqui, não. Só deixa eu ver esse lugarzinho aqui mais de boa. Depois eu... Acho que eu lembrei um lugarzinho pra ir. Acho que dá pra eu teleportar pra lá, na verdade. Oxe, minha memória é mó boa, mano. Topzera. Pera, era o caminho pro outro lado ali, né? Não dá pra ir mais rápido, não? Ah, mas se eu tiver com isso aqui, ele vai... Puta que pariu. Ah, ele me tira do... Ele me joga direto no bra... Nossa, que ferro da puta. Agora entendi, mano. Mas se eu tiver... Dá pra abrir? Olha! Dá pra abrir mesmo nesse... Nessa desgraça aqui. Será que eu vou... Não, que lugar é esse? Caralho, velho. Bicho... Joga a gente aqui mesmo, né? Nesse lugar desgraçado, velho. Escudo. Será que eu consigo matar isso aí? Que dá a impressão que... Não é pra matar esses bichos demoníacos. Nossa... Não, pô. Nem parece tão forte. É que teve uma vez que eu dei um dano nele. Foi um dano muito baixo. Achei que os bichos... Não passam... Eita, cacete. Tá, mas ele bate forte, viu? Câmera, vai tomar no cu. Na moral. Vamos com calma aí. Eu tenho que ver isso aqui depois, velho. De trocar... O... O alvo, tá? Porque, olha... Hum... Complicado. É, então. Ela tá trocando ali, cara. Tipo, tem aquele esquema, né? De você selecionar pondo pros lados assim e trocar. Mas aí, não sei, cara. Qualquer coisinha que eu faço aqui já... Já troca, tá? Depois eu vou dar uma olhada nisso aí, velho. Porque... Vai me matar pra caramba isso aí. É, era só isso aqui. Era... Mano. Só isso aqui, tá? Mas tinha que abrir pelo outro lado, né? Top. Quando eu tô assim, muda alguma coisa, já... Com eles? Ah, eles nem ligam na galera. É, eles nem ligam na galera. Então, lembrem-se... A Aureus Mercy é sem limites. O seu não deveria ser. Mas que que... Que que... Você serve um maior propósito, Crusader. Eita. Catalizador. Isso aqui era tipo... Os amuletos lá? Pra atacar... Fé nos outros? Toma fé. Toma fé. Assim? Seguidores Olhos que utilizam essa magia... Acredito que ela não apenas cura a carne... E os ossos danificados... Mas também revigora a alma. Porra, mano. Jogar de clérigo aqui deve ser legal, né, velho? Deve ser, não? É purinha. Não, não? Aí tem aqui, ó... Roupinha. Um espelho que reflete energia malévola. Protegendo você temporariamente daqueles que buscam realizar o ritual carminho. Cara, será que é os dementadores ali? Aliás... Eu peguei o escudo, né? Cara... Cruz de madeira. Mano, isso aqui era uma arma, velho. Ó... Vai de reto o sataná, ó. Ué? Hum... Verdade, né? Tem o esquema de usar duas armas, né? Um jogo aqui. Ah, um pedaço de pau. Cara, deu, pô. Era uma arma. Espada quebrada. Só coisa boa, né? Aí eu tô pesado, ó. Vamos ver como fica pesado. Nossa. É, fica pesado e depois fica rápido. Ó lá. Mas aí não dá pra dar parry, né? Ok. É... Cruzado das... É... Cruzado é foda, né? Vai pra fundinha. Ok. Como faz pra cargar mais peso? Seria... Resistência? É. Resistência faz cargar mais peso. Aumenta as defesas tudo. Aí tem esses dois aqui que é... Do... 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 Do mal? Tipo isso? Vou botar mais vitalidade. Ah, não sei, cara. Eu não faço nem ideia do que eu tô fazendo. Eu espero que tenha alguma coisa pra resetar depois. Ah, mas se bem que eu nunca reseto, né? Jogando esses souls aí, sempre... Eu chego com as builds... Nada a ver, tá ligado? No final, a build como deve ser, né? Nossa, tem mais coisa pra cá, né? Pô, uma coisa que eu não tô saindo do... 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 Do inferno aqui, véi. Do umbral, véi. Pera aí. Descansar. Acho que eu não dei descansar, né? Ai... Nossa. Aqui fica... Que som ruim lá. O controle fica... Vibrando... Meu coração. Poxa, tem mais gente aqui, véi. Pera. Caralho! Esse lugar é gigante, véi. Que... Galera esquisita. Não é o que você resetou? Mas provavelmente ele fez cagada de novo, né? Tem certeza que ele tava pra usar alguma arma que nem era pra usar, né? Tchau. Olha você. Um crusader. Um lampbearer. E um Revenant a boot. Não é você o multifaceted? Bem... Nós, Fidelis, não somos tão fortes. Nós tendemos a ficar mortos quando nós moramos. E Aureus sabe que o suficiente de nós já fizemos só isso. De qualquer forma, como o Nathaniel diz, você continua olhando para trás. Você não vê a bleda vindo na frente. Nós nos colocamos uma tarefa e temos que terminar. Isso aqui é o reboot do jogo, totalmente novo. Basta assistir um passo lá fora. Mournstead é uma terra amada em sangue. Ambos merecidos e não merecidos. Basta assistir um passo lá fora. Mournstead é uma terra amada em sangue. Esse lampão que você tem lá é um herói, estrangeiro. Mas então... Parece que é difícil dizer o que é e o que não é hoje. Ah, momentos estranhos. Mas no final, há certo e há errado. E isso nunca muda. E eu espero que você conheça a diferença. Mas se em dúvida, você adorou o Capitão. A moeda furtada para comprar itens do santuário de Oreos. Pois exige que vocês ficam lá. Ai, tá lá. Eu não tenho plus, véi. Pô, por que que eu não peguei no PC, né? Ai, meu Deus do céu, cara. Não faço escolha errada, véi. Eu não sei dizer não, Luke. Bugs. Mas amanhã talvez arrume lá. Aliás, o Heitor mandou no Zap aqui só para saber. Não, né? Que eu já esqueci. Era alguma coisa com bicúbico, né? Alguma coisa assim. Tinha que mudar. Ai, ai, ai. Bom, vamos lá onde eu acho que tem que ir. Olha que bonitinho aqui, ó. Mas pera. É... Acho que é aqui, né? Era aqui mesmo. Ó. O jogo é bonito, véi. Assim. Tipo, a escolha de várias coisas aqui que... Cenário, tá ligado? Pena que no console tá assim, né? Difícil. E você vê toda essa beleza, né? Ah, se não for aqui o local que tem que ir, eu não sei mais, véi. Não, mas eu tirei o blur. Eu até conferi agora. É, tirei. Eu deixei a granulação. Que eu acho que, tipo, isso aqui é uma... Uma escolha deles mesmo. Tipo, que nem a galera tira um... Uns filtros lá do... Do Starfield. Aí, porra, você fala... Ué, mas, porra... Ué, acho que ficou melhor, hein? Acho que ficou melhor, não ficou não? Ficou melhor, não, gente? Mas isso aqui é o Sharpen? O granulação? Pô, não sei dizer. Assim parece que ficou melhor, sim. O que vocês acham? É tão legal fazer isso, né, véi? Nossa, como que chega aí, véi? Parece que tem um lugar por cima pra passar. Nada até. O que vocês acham? Parece que sua capa tem capa agora. Então, ficou... Parece que menos escura, né? Umbral. Verdade. Agora eu esqueci mesmo. E agora? Pra sair? Ó. Verdade, pô. Agora sim, agora sim. Olha os bichos aí, tá, pô. As coisas que tá no seu quarto aí, ó. Já pensou? Você puxa uma lanterna dessa no seu quarto aí e vê... Você não tá sozinho? Olha lá, ó. E toda vez que você... Fez aquela... Aquela justiça de 5 contra 1 lá, ó. Tinha bicho vendo, véi. Foda, né? Você achando que tava sozinho lá. Falando... Aqui, mano, é setembro é o caralho, porra. Aí você acha que ninguém tá vendo, né? Olha aí, ó. É porque você não tem essa lanterna. Ô, mano, ó a assombração, véi. Cadê? Olha aí, ó. Mano, agora mesmo, véi. Você não deve estar sozinho. Tem alguém com a mão no seu homem falando, né? Podia estar estudando, mas não. Tá vendo live no limbo. O clérigo, porra, vem atrás do lado de uma espada de um sentinel. Muitas vezes eles não estão nesse lugar. Isso me faz curioso como você ainda está respirando. Eu suponho que encolhendo a promessa de salvação de uma mão, e o ato da morte do outro, mantém o Pilgrim... Obediente. Caralho, mano, por quê? Olha o colar do bicho, véi. Olha a mão, decepada. Um amigo meu sempre dizia que a gente boceja um fantasma... Que? Pera. Perdi. Um fantasma bota o pau na nossa boca. Parei de bocejar. Tá dando vontade de bocejar agora só porque eu falei, véi. Que? 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 Eu sei que eles iriam ver você rejuvenar esses monumentos obscuros que evitam de volta de Adia. Não. Isso é um erro. Mas também, recomendo. Adia reúne o conflito. Caralho. Achei que era só os monumentadores lá, velho. Caralho, pior que... Não, esses aqui são o nuco, né, velho. Palma. Esse aqui tá de boa. Pior que dá pra você se esconder dos bichos. Olha lá. Aqui tá... É, aqui não. Olha lá, ó. Ah, velho. Que droga, mano. Agora tô nessa desgraça de novo, velho. Por causa do maluco do bocejo aí, velho. Ó, pelo menos vou pegar um item aqui, ó. Ixi, ali é boss. Ali é boss, certeza. Ih, rapaz. Achei que ia dar a técnica de novo. Ih, mano. Acho que eu tomei no cu, cara. Calde um item, porra. Tch. Ai, meu Deus do céu, velho. Se eu cair aqui, eu vou tomar... Aqui não é... Putz, mano. Mas não era pra ter um negócio aqui? Ah, é verdade. Eu fiquei de ver isso aqui, né? Tch. Oh, hallowed sentinels. Most blessed representatives of the Holy Church, Clary. Meu coração... Meu coração... Sores... Se... Hold your tongue, pilgrim. And on your feet... And on your feet... You are on sacred ground. And we are yet to see whether you are deserving of that honor. I assure you. I have dedicated my life to the teachings of Judge Cleric. My faith in her and her divine works is boundless. Pray it is. For our Immaculate Lady's light will lay bare the truth. And in Radiance, there is judgment. Ok, né? Ah, tamo indo aí, oh... Oh, Richard. Tamo indo, tamo indo. Ah, não posso dizer se vale a pena ou não. Isso aí... Só depois de zerar, oh. Sim, que se jogando em off, isso ia ficar umas duas horas só pra lembrar as coisas. Meu Deus. Vocês que me atraparam, pô. Tem que ficar prestando, dando atenção pra vocês aí. E acabo esquecendo duas coisas do jogo. Aí, ó, aí, ó. Cadê seu Deus agora, hein? Eu lembrei aqui de pegar um set top do condenado aqui. Apesar das tatuagens faciais, que já foram uma punição prevalente em muitas regiões do continente, nunca terem sido implementadas em Monesty, isso não impediu que as autoridades do rei experimentassem outras formas de castigo. Caralho. O cara tatuava mesmo o ladrão e vacilou? Aí, ó, do condenado, caralho. Foda. Em off, mano, em off é outra esquema, velho. Cadê o... Cadê o AT aí? Outro streamer qualquer aí também. Uber. Tá ligado. Ali é 100% concentrado no jogo. Vira outra pessoa, velho. Aí, ó, aí, ó, 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 aí, ó, cadê? Você não tinha pensado. Aí, ó, ó, ó. Quase. E lá, vamos nós. Eu ia usar R2 lá pra... Pra puxar o negócio, mas aí ele... E meio que apaga a lanterna. Não dá fazer as duas ações ao mesmo tempo. Cadê o... Não sei. Não. Alguém desenha pra mim por que que... Eu vou pra essa área aqui? Em certos lugares que eu faço isso? Tem lugar que faz isso aí e foda-se, tá ligado? Tem lugar que você desgraça da umbral aqui. Não quero. Se tiver bicho perto... Ah, será que o bicho encostou em mim? Não parece que encostou. Não sei. Será que encostou, velho? Talvez ele tenha encostado, né? Capita. Então tem que tomar cuidado, né? Ficar puxando o... O negócio aqui, velho. Ó, queria puxar aqui o negócio ali. Mas não sei se vai dar. Então vou ficar aqui de boa. Chegar perto pra ver se dá pra interagir. Acho que eu tenho que tá no... No umbral mesmo aqui. Acho que não tem jeito, né? Fudeu. Nossa, ainda bem que eu comecei pelo final, velho. Eu não sei porque, mas bati... Caralho, velho. Foi tipo uma premonição, velho. Eu bati o olho ali bem na parte... Eu comi o cu de quem leu, velho. Sem zoar, cara. Eu nem tô zoando, mano. Caralho. Nossa, mano. Isso foi... Droga. Estou cercado. E agora? Ah, mano. Tá, vai. Eu aceito. Vim pro mundo... Olha isso. Tá, vai. Aí eu pelo menos vou poder... Fazer um negócio ali. Só sai da frente, né, porra? Caralho. Não morreu ainda? Cara, a câmera é puxada pro item aqui, sei lá, o negócio que tem que interagir, velho. Vertebra, umbral. Eu não sei se isso é bom. Hum. Então, tem que ver aqui alguma coisa nas configurações, talvez. Jogabilidade. Fixar o golpe... Não. Isso aqui mudança... Aqui, ó. Vou tirar aqui. Mudança automática. Isso aí já deve resolver, talvez. Não. Não era pra eu me jogar agora. Ai, velho. Pra que botar choro de criança, né, velho? Pra que botar choro de criança, né, velho? É, o golpe deve ser legal mesmo. Ah, tô curtindo o game? Por enquanto tá legal explorar aqui, pá. Oxi. Mano, do nada. Do nada. Cai num bosta ali, ó. Não sei nem onde tá o boss, velho. Ah, cara. Nem fudendo. Nem eu tô apertado, cara. Eu queria ir no banheiro. Eu ia fazer uma pausa pra ir no banheiro. Puta que pariu. Ah, vou embora, não. Irmã atormentada de leite. Ah, vou chegar já... Ih... Tá com... Tá com... Tá com... Tá com um imposto. Deixa eu ajudar ela, coitado. Oxi. Que grito é esse, mano? Nossa, parece um meme do molequinho gritando lá, velho. Ai, velho. Ai, velho. Certeza chutou a quininha de alguma coisa, velho. Ai, caralho. Sangramento? Isso aí? Será? Calma, velho. Ah, isso aqui dá pra tirar a alma. Ah, mas aí já era, né? Mas eu vi que dá pra puxar alguma coisa nele, velho. Ih, rapaz. Que isso? Que merda é essa? Ah, tu usa Mangual? Ah, não, velho. Merece morrer. Uou. Calma aí! Pior que eu já tava no umbral, né? E aí? Aí eu já era, então, né? Eu não sei pra quê que serve fazer isso. Ah, é só pra pegar item, porra. Ah, jogo. Achei que ia, sei lá, mano, dar dano nela. Caralho, ela lembra Lady Maria, velho. Era Maria? Bloodborne? Do sangue? Não! Hum, essa doeu pra caralho. Uou! Então, aí eu vou direto pro inferno, né? Ei, porra. Então, é um péssimo negócio você chegar... Dar um brown ali, né? Ah, é? Ah, é do bota água? Isso vai doer? Pior será, velho? Mano, olha lá, cara. Olha o negócio. Tem coisa mais boba que o negócio de contador de morte, velho. Lamentável isso. Como que eu cheguei lá, velho? Oh, verdade. Vou lá no banheiro, velho. Pera aí, gente. Não tem pausa em jogo, né? Cacaca. Bom, vamos lá, gente. Já que aqui... Ai, meu Deus do céu. Cacau. Ó, mete. Cai aqui. Será que não tem um jeito mais... ...de boa de chegar lá, não? O que que essa pessoa tinha falado, né? O que que essa pessoa tinha falado, né? Há salvação aqui, se... ... mas você não vai encontrar na luz do céu. Ou aquela lampa. Dá para eu cair direto, né? É, não tem muito o que fazer aqui não. Só ir lá bater no bicho mesmo. Ah, tem que mirar no bicho lá, no encosto, mas eu não estou vendo onde está, velho. Esse negócio é para explodir ali por algum motivo. Ela bate pesado, né, velho? Pô, achei que ia atirar mais, velho. Vai dar deterioração, né, dela? Ô, cacete, pera! Melhor curar, né? Tentando dar um parryzinho aqui, foi para quebrar a postura dela logo, mas... Tá difícil! Droga! Chegou no final, mas tem que fazer ainda dar um pelo menos um chutinho, né? Caralho, velho! Calma aí! Calma, porra! Uou! Calma, já falei! Calma, velho! Tentei um golpe pesado. Ai, 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 ai. Mas vamos lá, ainda estamos vivos. Mas não, mas não por muito tempo. Tô com medo, gente. Ah, pra quê, né, velho? Achei que ia dar, velho. Não! Cara, dá pra ter derrotado, né, velho? Dá pra ter derrotado, de boa. Eu sei lá, velho. Tô respeitando muito esses bichos. E aí, Mauro? Será que eu perco muita vida? Mas se eu cair no pau certo ali, velho? Será que dá, mano? Nossa, mano, o boneco é muito sensibilão, velho. Aí, ó. Atalho, ó. Como que não pegou esse golpe, mano? Ah, o negócio explode na gente, né, velho? Legal. Nossa, demora muito pra recuperar as almas, cara. Isso é muito ruim. Eita, porra. Ah, o bagulho puxa. Caralho, agora... Eita, porra. Calma! Oh, meu Deus! Eita, porra. O bagulho não decide pra onde fica, velho. Deu um chute, cara. Nossa, achei que ia vir um ataquezão top, tá ali, ó. Só espero que ela não se cure, velho. E aí, vai ficar aí mesmo? Será que o boss bugou aqui? Ah, eu desbuguei o boss. Se tivesse bugado, eu desbuguei. Não acredito! Não acredito! Meu Deus! Ele vai esquivando tudo torto, velho. Caralho, que dano violento. Caralho, chega uma parca que o bicho fica muito violento, velho. Sai daí! Vai sangrar! Morreu! Julgado! Mangual da irmã. Eca. Cara, a esquiva, se você tá fixado no boss, não sei, velho. Acho que foi puxando pra todo lado, velho. Pra esquerda, pra direita. E não sei, velho. Não tinha controle da esquiva. Tem que entender melhor isso aí, velho. Tipo, parece que puxa na direção do boss. Eu tentando ir pra um lado, mas aí puxou. Dependendo da câmera até. Eita! Aí fudeu, né? Ah, tá bom, tá bom. Bicho fraco. Aqui tem seis... Ah, esse aí não é o que melhora o life? Não, tá ligado? Tem duas esquivas. Acho que você não entendeu o que eu quis dizer, não. Acho que eu não... É difícil explicar, tá ligado? É questão de puxar pra um lado, eu acho. Depois eu vou tentar prestar atenção como tá funcionando. Mas, tipo assim, eu queria me afastar. Aí tava indo pra cima do bicho uma hora lá. Por causa da câmera, tá ligado? Olha! Ihihiii! Que delícia. Voltando pra poder empurrar os bichos. KKK. Não! Ai, que susto. Achei que ia morrer. Puta que pariu. Que susto. Meu Deus. Nossa! Tem umas escadas lá, né? Aqui é só pra pegar item, mano. Mano, dá muita pressão que vai cair, né, cara? Porra! Eita! Eita! Quando tá cheio já, não muda nada, né? Puxar isso aí, não ganha nada, né? Precisa da chave do poleiro ou do peregrino? É, isso mesmo. Puxar isso aí, não ganha nada, né? Estranha não ter nada, tipo, a fogueira, ou sei lá, como que é o nome, pra descansar logo depois do boss, né? Caralho, véi. Aí, rapaz, eu vou morrer aqui, véi. Aí, não sei, eu volto lá, véi, tá ligado? Eu vou ter que passar correndo, sei lá, até achar um próximo. Ou será que eu deixei passar e não vi, mano? Eita, cacete, o bicho veio seguindo mesmo. Ué, tá feito alguma coisa? Esse negócio de puxar a alma é pra dar bastante dano de postura, né? No caso, mas... Sei lá, véi. Bom, voltei de qualquer forma, né? Queria ter visto o Sinks caindo, né? Isso aí já era, pô. Já peguei as manhas do pulo do jogo. Coisa do passado, já. Nossa, foi muito longe. Achei que ia dar, véi. No Dark Souls dá pra fazer umas... umas peripécia dessas, né, véi? Pra pular no outro pauzinho e tal, pra ganhar uns atos. Nossa, mas aí, caraca, mano, ele vai muito longe, véi. Ah, mas eu não morri, não, pô. Acho que ele quer ver eu caindo pra morte. Aqui, eu tô vivão, pô. Ó, quer ver tipo isso aqui, ó. Puxi. É muito bom, né? Ai, ai. Ei, o que que tem no Discord? Clip, ah, clipar caindo, vocês clipam, né? Entendi. Ficou safado, meu. Até aqui não tinha antes, né? Não vai ter agora. Ah, isso aqui que a gente pode botar lá o treco, né? Ah, compensa. A gente só pode se plantar no dedo. É, não é aqui, pô. Ah, é só... Negócio pra recuperar o treco. Eita. Acho que é pra recuperar negocinha diferente, né? Triste. Rapaz? Cara, acho que eu vi aqui que tem... Tô falando que isso aqui vai me matar ainda, velho. Tô falando, tô falando, cara. Negócio de ser o botão de ação, ser... O de pulo quando você tá correndo, cara. Ai, ai. E aí, não dá pra puxar, não? Ih, rapaz. Toma. Acho que ele pegou minhas almas, né? Vagabundo. Cara, esse ataque dele vai numa outra direção doida, tá? Olha lá. Todo torto, tá? Ó, tem pra chutar o negocinho ali. Cara, não era pra eu poder puxar isso aí, velho? Olha, tem o caminho embaixo. Aparentemente. Ih, rapaz. Aí, não dá pra correr? Eita. É, teria que tá num mundo doido lá, velho. Vai que eu deixo os bichos meninos jogar lá, então? Cara, eu posso me jogar daqui, ali. Mas aí eu acho que eu não tenho como voltar nesse parque. Tem que puxar isso aqui, ó. Mas só tem que tá no mundo invertido lá. É, acho que esse lugar que eu tenho que passar... Mundo invertido mesmo, velho. Deu jeito. Valeu, otário. Vocês foram só ousados. Haha, ó. Mas deve ter um jeito, né, de ir pra esse mundo aqui sem precisar tomar tapa do bicho, né? Tô falando, já era, velho. Esse negócio de cair aí nos buracos de pulo. Acabou, velho. Flechas pulsantes, arco sagrado. Ó. Ah, vou ficar pesado, provavelmente, né? Ih, rapaz. Ah, não posso usar. Que legal. Aqui não tem agilidade, hein. Perigoso. Não é segurar o quadrado, né? Pode ser. Pode ser. Não lembro direito o que era o quadrado. É. Não lembro. Pode ser. Talvez. Não lembro direito. Acho que é. Acho que é mesmo. Esse pai. Agora eu já posso atravessar sem ser num braão aqui, né? Pim. Pum. Ué. Ué. O Force Poker saiu mesmo agora? Agora é de verdade? Porque antes o Ricardo tinha pego, mas eu achei que era a versão de PS5 maior de PC. Ai, tem outro desse, vagabundo. Vou chutar ele. Vou lá pra baixo. Ih, caralho. Não dá? Caralho, não cai não? Caralho, sai daqui, ô pequenininho. Nossa, acho que tá bugado tudo aqui. A câmera, tudo. Tudo tremendo. Tudo fodido. Socorro. E ele tá travado lá, velho. Cá, cá, cá. Vou jogar pra lá. Cadê? Aí, agora a gente vai lá e... Traalho. Estrategia. Gostaram, gente? Oi, aí, Kaui. A Teres pegou o Force Poker. Aí sim. Acho que agora foi, né? Vai jogar ou vai dar de presente pra algum inimigo, ô Teres? O jogo é... O jogo é... Tem alguém que gostou do Force Poker? Pô, acho que deve ter, né, velho? É ter. Aqueles bagulho lá de inimigo secreto, tá ligado? Dá o Force Poker. Não, mas agora sem zoar, vai. Sem zoar. De graça é um bom jogo, né, gente? Fala aí. Eu não jogaria de graça? Até num precinho bacana? Vou ser sincero. A gente zoa por causa do meme, mas... Pô. Ainda tem um jogo lá. Só a gente... A parte final. A parte final é legal. A parte final é legal. Bem pintado de ouro. Mas aí nem eu, né? O jogo ia estar pintado de ouro. Que que porra é essa? Ai, mano. Alguém vomitou em mim. Que que foi isso? Ai, caralho. Eu vou cair, que essa... Tá tudo doido. Ah, não. Esse bicho lazarinho. Ai, meu Deus. Que que ele tá fazendo comigo? Caraple com o Jiu-Jitsu aqui, velho. Não, não me joga. Filha da puta. Ah! Morre. Já tava no brown, né? Mas agora pelo menos a gente ativou o atalho lá. Meu Deus. Que lugar zicado, velho. Tá foda. Vou banir esse comando aí. Ai, ai, ai. Porra, mano. Tem um lugarzinho mais perto. Nem preciso falar, né? Nem preciso falar, né? Caralho, mano. Não acredito que eu tô bugando com isso aí. Eu não bugava antes, velho. Caralho, o quê? Tô tentando um jeito de descer mais rápido aqui, mas tá difícil, viu, gente? Aí, eu peguei 10 alvinhas. Opa, e aí? Silva Araújo. Tô curtindo, velho. Principalmente que isso aqui, ó. Ah, isso aqui é bom demais. Ai, meu Deus do céu, velho. Parabéns, Ted. Bom, valer comprar e... Aí, é muito cedo, né? Pra dizer. Aí, eu recomendo vocês assistirem alguma análise, um review aí. Ou ver mais gameplay. Eu... Sinceramente, não sei opinar, não. Ué, eu tinha vindo aqui? Pera. Não, não era aqui, né? Que eu... Vai me dizer que aquela... Ué. Ih, rapaz. Bota o jogo com o bicho aqui. Ah, não. Tá aqui, pô. Sobe, pelo amor de Deus, que bicho tá vindo. Coge, 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 coge. Cara, eu não mudei de ideia. Vale a pena comprar esse jogo só pra dar chute nos bichos que estão perto do presbície. É muito legal. E aí, o vagabundo tá com o meu vigor aqui. Ai, filha da mãe, desgraça. Tá onde esse arrombado me acertou, velho? Tá, mas... Droga. Ô, mas que filha da puta, mano. Segura. Ó a fé. Pior que ele tá com encosto ainda, né, velho? Será que eu consigo empurrar ele, velho? Não vou conseguir, né? Ô, mas caralho. Isso machuca pra porra, desgraça. É, eu vou lá pegar ele, velho. Uai! Nossa! Opa! Gelaram, né? Acharam que eu ia morrer. KKK. Onde tava, filha da puta? Cara, eu não sei pra onde ir, velho. Ah, tem mais coisa pra cima. Tem uma escada ali? Ah, como que eu chego pra aqueles lados, lá, velho? Olha que bicho torto, ó. Olha que bicho torto. Eita, porra! Ah! Vou embora. Olá! Ô, caralho. Nossa, tá... Aham? Pegar-me pra baixo, é isso? Aham, pra onde que eu vou, meu Deus? Tô sem cura já. Ah, pior que... Eu já usei a lanterna. Não tem lá, não. Acho que tem um caminho aqui, ó. Por baixo, talvez. Ah, esse aí não vai cair, não. Agora sim, ó. Agora eu tenho que usar. Opa! Ah, eu não usei a lanterna, na verdade, mano. Eu tava com outro item selecionado. Achei que ele ia descer, mano. Ah, é que... Ah, caralho. Agora que eu vi. Ah, tem um item aqui, ó. Parece pra óreos... Porra, gente. O bicho vai me pegar aqui, velho. Tá fazendo ele cair, né? Ih, fodeu. Faz a chance de eu me ferrar nessa, gente. Ai, acho que me dei mal, velho. Ui, quase. Oh, não. Por favor, por favor, não. Por favor, amiguinho. Não, não. Agora você vai... Toma! Droga, ele caiu ali, velho. Não morreu. Tá, quero um lugar lá pra puxar, né? Esse aqui já é inútil agora. Ô, caralho. Puxou pra ele. Quero ir nesse aqui, ó. Não morreu. Meu Deus. Deu a cabeça dele. Mas tá tudo bem. Caiu agora. Tá tudo bem. Ai, ai, ai. Eu queria estar assim, né? Que aí eu vejo o caminho lá. Ai, caralho! Eu queria afogar esse anel aqui, velho. Ai, caralho. Aumenta a vitalidade. Tamo junto. Tô pesado? Não tô pesado. Tira esse dedinho da exclamação morte aí, velho. Tira esse dedinho daí, velho. Tira esse dedinho malandro aí. Cheio de gordura. Cheio de fandangos aí, velho. Agora eu estou... Não! Por que tem... Meu Deus, câmera! Não adianta, velho. É um inferno isso aqui. Eu fiz o merda, né? Não, fiz o não. Tá tudo bem. Então, velho. Eu quero sentar na fogueirinha. O jogo não quer que eu sente. Tô doido pra sentar, velho. Tá, e agora? Vou pra onde, velho? Puta merda, cara. Será que eu desço aqui, velho? Vamos descer aqui. Será que tem um lugar aqui pra fazer lá, o provisório? Será que tem caminho pra lá? Mas acho que dá pra descer mais ainda. Isso aqui não é o de colocar lá, né? Tem que ver mais uma vez daqui lá pra ver como que é certinho. Eita, o presunto tá aqui, ó. Cara, tem um caminho lá, mas eu não... Eu não vou sobreviver se eu cair. Ai, velho. Pra onde que eu vou, meu pai? Aquele ali é o pra voltar, né? Eu tô com 10 mil... Sei lá como que chama aqui. Deixa eu... Eu queria ir pra aquele lado, velho. Ó, aqui acaba, ó. Já era. Deixa eu subir, então. Igual é um péssimo nome, né? Pra as almas do jogo. Porra, mano. Não pode ser pulando, velho. Pior que... Lá tem algum caminho, velho. Por acaso. Não tô vendo escada ali, velho. Ah, mas ali... Ah, mano. Pior que eu não consigo pular lá, velho. Ai, meu pai. Que que eu faço? Eu vou tomar a Hadouken, velho. A Hadouken da fé aqui, velho. Ai. Consegui! Eu tomei. Ai, que filho da puta. Mas eu vou voltar. Ah, toma. Ainda vou tirar o... O imposto. Oxe. Tá, mas e daí? Cheguei aqui e... Legal, né? Porra. Massa. Ah, vai tomar no cu. Porra. Ah, você ainda tá vivo? Seu filho da puta. Toma! Agora eu tô sem vida. Tô todo fodido. Não dá pra sair mais da desgraça. Porra, mano. Pra onde que eu vou, velho? Eu não sei, velho. Aí tem criança chorando já. Ah, eu me perdi aqui, velho. Vem lá. Tô vendo caminho pra lá, velho. Se tiver que fazer aqueles pulinhos, mas não vi escadinha pra subir pra lugar nenhum. Será que dá pra descer em algum lugar? Sei lá, velho. Ah, tem uma escada assim, velho. Caralho, velho. Tem uma escada assim, velho. Nossa, cara. Mas não dá pra ver direito de longe, não. Vocês viram a escada lá? Tem uma escada lá, velho. Pô, mas sacanagem esse negócio aqui de pular, né, velho? Como é que esse puto não tá correndo? De novo. É. Olha lá. A escada fica chapada de longe, velho. Aí não dá pra ver. Ô, samba! Ó! Ó! Ó lá, ó. Tá vendo? Tem uma escada lá, velho. O quê? Mano, se esse maluco me acerta, eu tava morto, velho. Mano, ainda tem esses caras com melee aí, velho. Ô, melee não. Tacando de longe aí. Ai, cara. Vou tentar subir rápido. Tô com medo. Ô, me senti na mão, velho. Foi você, né? Ai, filha da mão. Classe é... Dark Crusader. Muito mais legal em inglês, né, velho? Ou Cruzador... Sombrio. Nossa. Cruzado sombrio. Não, pera. Cruzado... Sombrio. Nossa, muito tosca. Cruzado das trevas, quer dizer. Nossa, que... É muito nick de molequinho que começou a ouvir uns rock agora, tá ligado? Aí, começou a jogar algum MMO, tá ligado? Aí, Cruzado das trevas. Meia, 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 underline. Ai, ai. Olha, os bagulho ficam sumindo e voltando. Olha lá, olha que coisa horrível ali em cima. É o X-Dark. Cruzando, né? Ai, ai. Ah, como o delay, né? Enquanto eu estiver voltando aqui, tá ligado? Esse aí vai tomar bicuda, velho. Nossa, longe pra caralho, velho. Meu Deus. Aí tem, porra, o cabeçudo, o espinhudo lá. Toda a galera. Porra, velho. É foda, hein? Vambora, vambora, vambora. Olha aí, mano. Ai, ó. Falar em rock, aí, ó. Aí, ó. Valeu, mano. Ai, ai. Sofrendo muito no Lord's, né? Não faço. Tô até triste. Vai, que mano suscou aí. Uh. Vai, filha da puta. O que que você, mano? O que que você... Tá na trairagem aqui? Toma, também. Ai, melhor ataque. Agora, vamos lá. Uh. Não sei nem por que eu tô batendo mais aqui, velho. Pior que não tinha aqui o cara, né? Tacando aquele treco, né? De onde será que ele veio? Glorificação sagrada. Eita. Agora vai. A escada aqui não dá pra ver de longe. Perdeu nada não, Kaique. Estamos de boa. Eu acho. Tô zoando. Perdeu pra caralho, velho. Vou descontar dos seus alcanes, velho. O cara tá no Renan Brown? Ah, é verdade, mano. Tem bicho... Ele é daqueles bichos safados, né? Essa parte aqui, o performance do jogo tá meio cagada, velho. Ai, meu Deus. Não! Como? Como que isso... Mano, como que isso vai acontecer, cara? Por que que ele deu o dash pra trás? Porque aí virou a câmera e deu um... Ah, porra, velho. Não... Como, mano? Eu... Eu fui fazer isso aqui assim, virou a câmera e foi pro outro lado. Mano. Ah, tá. É porque eu precisava estar num mundo invertido aqui pra... Pra pegar o negócio. Aí o anel. É por isso que o jogo... O jogo não... Fala, ó, você vai ter que morrer. Você vai ter que morrer. Ó, pegar aqui um anel de metal. Simples. Manchado de sangue. Adornado com uma joia carmin danificada. Aumenta a tolerância a sangramento. Legal. Aí você que estuda a medicina aí, ó. Toma o anel pra você comprar aí. E... Frau! Toma. Mano, aqui a performance do jogo tá um lixo, velho. Tá tudo feio, tudo fodido. Já tá rodando a 360p agora, tá ligado? Tá uma merda, velho. Tá uma merda. Tem escada aqui? Tem. Mas tá pela metade. Dessa vez tá certo. Caralho, tô fodido. Tem muito bicho aqui, mano. Socorro. Vai ter o cabeçudo, o chipro, velho. Do espinho. E aqui, fodeu. Ah, eu tinha que estar no mundo invertido mesmo, né, velho? Nossa, meu Deus. Ai, mano. Eu preciso sair dessa parte, velho. Isso aqui dá dor de cabeça. Eu nem tô de meme, velho. Nossa, ui, ui. Coisa horrorosa. Mas tanta coisa roxa lá, né? Ué, o grandão morreu? Tá ruim demais essa parte, né, gente? Puta que par... Ah, vai tomar no seu cu, cara! Mano, me esquece, cara. Já faz três horas que eu passei aí, velho. Porra! Nem fudendo, mano. Ah, cara. Três bagulhos roxos, item. Mas tem uma galera me esperando ali, ó. A galera da quebrada ali, ó. Ah, mano. E agora, gente? Volto ou não volto? Não vou voltar, não. Se eu morrer, vai. Vai demorar pra cá pra eu voltar aqui. Aumentar que tô fodido aqui. Já no mundo invertido. É, eu tinha que tá assim, né? É um jeito. Vocês viram o... Tag Dex anunciado pra suíte PT-BR? Tá vendo? E a Nintendo, ó. Mas aí você terminou ali. Pô, jogo feito prazer, se não fosse PT-BR, desistiria. Cara, tem jogos... Hoje em dia, acho que não. Quer dizer, teve um até pouco tempo atrás. Jogo brasileiro, sem legenda PT-BR, cara. Já teve e não foi só uma vez, não. Matou o cu. Pra gente subir escada agora, é o filho da mãe. Caralho! É verdade. Esse bicho aqui é... É tipo esses Udão Brown, mas... Que taca de longe, né? Nossa, essa parte do meu tá muito ruim, véi. Tá muito ruim. Eu vou devorar. Toma. O jogo tá cagado aqui. Ai, ai, ai. Acho que parece que fica mais fodido num Brown, né, véi. Pelo visto. Olha como... Mas eu não tirei essa porra de automático, cara. Será que eu não apliquei, mano? Ah, vai tomar no cu, cara. Seu filho da puta. Quem que foi? Lá de cima, né? Aí, eu tomo um puta dano de deterioração aqui. Eu vou comer teu cu, mano. Quando chegar aí, você vai ver. Ai! Ai, eu acho que eu vou me fuder aqui, cara. Eu vou subir. Depois eu desço a espadada. Calma. Calma. Vai ficar tudo bem. Eita, tem um caminho aqui. Ô, me ajuda aqui, cara. Tem um bicho vindo ali, mano? O mecanismo parece que tá preso. Vai se lascar então, pô. Caralho, eu só precisava sentar, véi. Eu só queria sentar, mano. Ai, caralho, o cara aqui. Aqui, o bagulho. Ai, inimigo por perto. Vai se fuder, João. Droga. Eu vou subir. Ai, não. Tem um monte de gente aqui, mano. Caralho, quanta gente. Que isso? Estão distribuindo comida grátis aqui? E o jogo tá todo cagado. Eu vou morrer. Ô, sai. Que fruto vagabundo. Deixa eu tirar o encosto dele, véi. Ainda te ajudei, mano. O cara é que você vai ver, mano. Vou descer com o turno da sua cabeça. Seu turno. Ué, o cara que tava aqui caiu, né? Trouxe. Cadê você? Toma. Toma. Ai, ai, meu Deus do céu. Que isso? Que 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 é isso no chão? Que que é isso? Que que é isso no chão? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso, véi? Ai. Que porra é essa, mano? Eita, porra. O olho tá vermelho. Nossa, o jogo tá tudo fodido. Socorro. Caralho, vai tomar no cu, véi. Nossa, o Ortaver meio cheio de droga, mano. Cês viram? Hum. Ó o farm. Vamos ver quanto que dá aqui. Mas tem que tirar o encosto primeiro, né? Mano, o bagulho. Pegando lá atrás, véi. Outro maluco. Cabeçada desgraçada. Vai dar cabeçada, vou dar chute. Vagabundo. Caralho, não sei fazer conta. Acho que deu uns 500. Acho que deu uns 500, né? Ó o farm aí, ó. Ó o farm aí. Ela... Caralho. Tem como matar sem puxar no encosto, mano? Deixa eu ver o negócio. Se já puxar a alma dele aqui. Aí bate na alma dele. Aí deixou ele fodido. Mas, nossa, tirou o maior corpo. Caralho, vagabundo. Acho que dá pra matar com o encosto, né? Quer dizer, não sei. Ele não toma dano. Mas se eu tirar a postura dele... O que que acontece? Não, realmente não toma dano nenhum. Caraca. Tem que tirar... Ah, então é um farm meio chato, né? Mano, eu vou acertar o NPC ali e perder o NPC, né? Dá um jeito de matar mais rápido. Aí seria um farm top. Só nos ataques pesados. Tira o encosto e depois dá o ataque pesado. Retira a alma dele. Mas que desgraça de cabeçado do cacete, né, velho? Toma. É, né? Que tal, né? Mas tem que... Me dá um jeito de matar mais rápido esse arrombado aí. Acho que eu vou botar umas... Caralho, eu tava com bastante alma, né? Pera aí, então. O fôlego, eu acho que ainda... Ou vigor, ou... Sei lá. Estamina ainda parece que tá de boa. Aumentar umas defesas, gente? Eu não sei o que eu boto, mano. Sinceramente. Isso aqui aumenta... Não, mas pera. Vigor... É o meu life? Eu ia ver a barrinha de estamina lá, velho. Ah lá, a energia ali, ó. É, esse aqui que aumenta. Ah, esse aqui também... Vitalidade aumenta quanto de peso eu posso carregar, velho. Tá, mas eu vou colocar aqui 20, vitalidade. Um pouquinho mais em força. Pronto. Arma escala com força. Aí nem sei se eu vou ficar com essa arma, né? Nem sei, vamos ver aí, né? Você, seu puto, que me ajudou. Você é um puxador? Ah, sim. Então é isso. Se você tiver um de pouxador que ganha uma cemera, eu vou ligar para ele. Como eu faço. Para o que seja o custo de custo. E até mesmo que eu estou no terra. Os sentinins e Rougar vão te mostrar para você o horror. Mas não tem nada como o que o lampo traz para você. Obrigado, e lembre-se, você olhe para as espadas, pode ser que as espadas olhem de volta. A espada aqui dá sangramento, isso aqui está com os espinhos, eu acho que dá sangramento isso aqui. Mano, balde, dá para usar um balde de arma, é sério? Vamos tentar ver com o que aplica sangramento. É, acho que não deu tempo, né? Bom, vamos embora daqui. O jogo é bom para ser o primeiro Souls-like de um player? Cara, joga o Lies of P, velho. Gamepass lá, tá ligado? Baratinho. Assina lá, acho que é bom o Lies of P. Lies of P, acho que é até bom você jogar antes de jogar outro Souls aí. Se você pegar o bagulho de parry, mapa da descida do polêmico, se você pegar a esquema de parry, esquiva de outros jogos e jogar o Lies of P depois, está fudido. Se você jogar o Lies of P primeiro, talvez, está boa. Mas, está no Gamepass lá, cara, acho que é o que eu recomendaria, tá ligado? Porque aí você assina lá o Maze no Gamepass, aí você fala, nossa, jogar é uma merda? Pelo menos vai ter uma caralhada de jogo lá para você jogar, né? O Lies of P tá da hora, velho. Tá muito bem feitinho, velho. Esse aqui nos consórcio tá meio cagado, né? Nas partes. Melhor Souls Lies para começar o Dark Souls 2, se gostar dele, goste de todos. Cara, pior que, mano, eu nunca entendi por que é que a galera fala tão mal do Dark Souls 2, velho. Eu acho que ele, ó, legal. Aí também, comecei por ele. É, eu vou começar pelo Dark Souls 1 mesmo, né, cara? Tipo, pegar uma promoção top, né? Ah, tem um... Ah, essa aqui... Será que aquela porta lá na PQP... Ah... Tinha uma porta igualzinha essa aqui, né? Rapaz, mas aí vai ser um atalhozão, hein? Começa pelo Sekiro, que é top também. Quer botar pra fuder mesmo, né? Pessoal, caralho, hein? Sekiro é embaçado. Ai, ai, ai. O Sekiro, ele é muito da hora quando você pega as manhas, cara. Mas até você pegar as manhas, olha... Apanha. Mas o power dele eu acho bem mais fácil do que do Lies of Petrie, ó. Ah, velho. Ah, vamos parar com esse negócio de ter que pular aí, porra. Caralho, bagulho sem graça, velho. Por que que vocês acharam que o bagulho ia... Ah, cara. Ah, vai tomar no cu, mano. Eu não vou ficar nessa porra de umbral aqui, não, mano. Pô, eu achei que ia pular bonito ali, pá, tá ligado? Ah, não esqueci de pular, não. Você não viu? Ele deu um puta pulão, mas... Bate todo mundo, essa porra. Toma. Ai. Toma, você também. Toma, você também. Toma, você também. Toma, tem mais uma morte. Ué? Começou, né? A ladroagem. Ah, o item ali. Que regra é essa? Que ele não morre de imediato. Ele vai pro umbral primeiro. Tipo os corações lá do Sekiro, alguma coisa assim. Ah, não. Tu de novo, mano? Vem cá, então. Vai pra casa do caralho, filha da puta. Uh. Isso é muito bom, cara. É que é da hora que não é a alma que volta pra ele. Ele vai pra alma, tá ligado? Muito massa isso, cara. Isso é muito bom. Isso é muito da hora, cara. É... Ah. Já é usar a lanterna aqui. Aquela mestra lá do... Doutor Estranho lá, velho. Que tira a alma dele de dentro do corpo lá. Igualzinho, velho. Muito massa. Cara, por que que eu tô com aquele negócio de Radiant? É porque eu tô no... É, por que é? Na verdade. Não sei. Tá permanente, parece? Tá aparecendo download de antigamente, velho. Só que o contrário. Olha aquilo ali, velho. Que devagar, velho. Meu Deus. Pera. O que tem isso aqui, velho? Onde acha o Lies of Físico? Cara, talvez uma casa de boneco. Boneco, sei lá. Marionete. Ó. Ei, 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 ei. Não, mas tô zoando. Eu acho que não tem. A não ser que eu acho que for uma... Alguma edição especial, tá ligado? Vamos ver aqui o negócio lá. É isso mesmo. É isso mesmo. Segura o quadrado. Robson, obrigado, mano. Pelo resubir. Acho que alguém tinha falado alguma coisa também de versão do Lies of Fee, mas... Físico, acho que não tem. Não tenho certeza. Talvez alguma edição de colecionador? Alguma coisa assim? Eu achei que ia ter... Meu Deus, mano. Esses mariposas aí. Não vai levantar voo e comer meu cu, não, né? Aqueles bichatos lá, barrigudos, velho. Meu Deus, cara. Vai. Cara. Ou. Gente, vamos fazer um acordo, mano. Se morrer porque o bagulho puxou lá na PQP, não conta? Vamos. Vamos fazer assim, mano. Porque isso aqui vai me matar, velho. Certeza, tá ligado? Porra, mano. Caralho, cara. Cara, é bicho muito longe, tá ligado? Ih, olha lá. Tch. Vai ficar... Dá pra quebrar esses merdão? Meu Deus, não tem fim, velho. Olha onde vai, velho. Longe pra caralho. Caralho, cadê eu? Quem sou eu? Aqui no meio dessa galera. Não tem fim. Só uma espetada. Pata da sorte. É, foi coelhinho. Tô com medo dos caras da edição de colecionador. Vem com o coração do Pinot, aparece o relógio, bolso do Pinot. Mas vem a mente física, né? Mas sempre tem um pau no cu, né? Meu Deus do céu, cara. Ninguém gosta dele no recreio, velho. Sim? Aí, ó. Então é isso aí. Pelo menos a edição de colecionador tem. Agora de resto, não sim. Eu vou cair, Ju. É, precisava chutar aqui. Boa. Bom, eu acho que é pra sair dessa desgraça, né? Dair maldito. Acho que tem um maluco aqui na direita, né? Olha lá, olha lá, olha lá. Acho que ninguém tá vendo, tá? Tá. 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 Mano. É esse cara aqui, eu não vi. Só vi quando eu já ia chutar o outro, tá? Pimba. Nossa, ele agacha com vontade, né? Se jogar muito desse jogo aqui, eu acho que ele fica com dor nas costas, velho. Até o final. Acho que nem vai conseguir matar o boss, velho. Com dor nas costas. Não, pera. Tem um 8 ali. Uuuuh. Oh, faltou um backstab, né, velho? Pô, no Life of P tem isso aí, mas não tem chute. Esse tem chute, mas não tem backstab. Aqui é a arena de boss? Não, né? Ai, tem um encosto. Em dar de... Ah, não, velho. Dois cabeçadas? Ai, caralho. Ih, rapaz, onde que eu tô, meu Deus? Oh, eita porra, eita caralho. Eita porra, eita, eita caralho. Ainda tá com encosto. Nossa senhora. Sobe, rapaz. Não dá magia em mim, por favor. Caralho, fodeu pra porra aqui, velho. Fodeu pra caralho. Nossa. Ai, o que eu faço? O que eu faço? Vou descer aqui, primeiramente. Legal, toma dan. Podia chegar mais perto aqui, né? Taca na área aqui. Legal, sabia não. Mas não era isso que eu queria fazer. Ah, dá pra tirar um encosto bem de longe, ó. Pena que eu não tenho o bagulho pra tacar longe o cara, né? Ai, ai. Esses caras bugam demais, né, velho? Demais. Onde tem um item, cara? Mal dá pra ver por causa do treco. Sai de fogo, faz sentido. Ops. É, pensando que ele joga longe. Eu testei o R1, o R2 faz a mesma coisa. Pô, queria ter o baile ali. Aqui, ó. Tem, né, coisa. Granada. Rocha. Pior que eu equipei ali... Onde que... Ah, tá. Entendi. Ah, e a quadrada... Entendi, hein. Aí selecionou o bagulho, né? Aí vamos... Não tem pedra esse puto? Não tem uma aqui, mano? Tá bem aqui na minha cara. Por que que ele fez... Granada, então. É. Ah, tá. Não tem munição ali em cima. Mas não faz sentido, né? Deve ser quantidade de item, né? Aquele ali da fé, até entendi, mas... É que não tem ali em cima o bagulho. Ah, que bosta. Sai de vinho pra adicionar dano radiante. Aí, aqui o bagulho pra encantar a arma. É, não tem nada pra atacar não, então. Ah, deixa ele lá, mano. Não, vai acabar me matando esse arrombado ali. Caralho, será que era pra ter tirado esse negócio lá atrás, velho? Acho que eu não passo ali, né? Hum... Eu vim de lá, né? Ah, o controle começou a vibrar. Vou botar aqui, acender o negócio. Pode dizer que tem alguma coisa aqui, mas o que? Ah, tem todo esse chão aqui, né? Que eu tô ligado. Mas é só isso, né? Pô, devem liberar daqui umas horas, ô Dan. Ou só amanhã, sei lá. Ih, rapaz. E agora, hein? Ah, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó. Ih, rapaz. Ó, o bichinho vindo junto, ó. É o item que eu deixei lá, eu pulei aqui e tal, tá ligado? Eu tenho a semente do checkpoint. Tem duas. Tá, gente, mas... A parte lá que eu tenho que ir mesmo... Que é pra lá, parece. Caralho, velho. O que vai essa merda? Caralho, não sei. Falta nove horas pra liberar? Isso aí. Não vai deixar eu passar, né? Beleza, mano. Hi, hi, hi. Falou. Caralho, não sei como liberar aquela parte lá, não. Isso é desgraça. Pra aí, pra cá? Ah, aqui foi da onde eu vim, né? Nossa, acho que tem que descer ali, velho. Caralho, mas aí ficou mó pra trás, tá ligado? Puta que pariu. Logo você aqui... Ai, tô sem cura. Ah, acho que é aquele bicho lá que eu tenho que puxar. Será que... Vixe, mano. Vou tentar pegar esse item aqui antes. Olha o capacete do bicho, velho. Nossa senhora. Nossa senhora. É, já era, né? Já era pra mim, né? Acho que eu tenho que chegar mais perto lá do olho lá. Eu não sei como tirar aquele olho, velho. Tá lá embaixo, velho. Tá lá embaixo, velho. Tá lá embaixo. Cara, eu nem vou atrás das... Vigor, alma, sei lá o que que é. Tentar ir lá ver se eu consigo... Vai ter uma talinha aqui. Dá a ciência aí, senhor. Vai ter uma talinha aqui. Mais uma coisa, é tipo Quando você tá com a lanterninha Você toma dano, aparentemente Ele tira a lanterninha da sua mão Pô, legal, mano Eita, ó lá Sem querer puxar o negócio aqui Aí, ó Ah, porra, mas também, né Vamos escutar o bagulho e vai tomar no cu Ah, aqui que você tava, né, vagabundo Não, mas isso aí nem é o negócio que eu queria lá, velho Vixe, Maria Nem sei o que era aquilo lá É pra esse negócio Ah, porra, daqui, né Ai, meu Deus do céu Era muito mais simples do que eu imaginava Mas ficou perigoso aqui, né De repente Ficou não, gente? Ficou perigoso aqui, não? Eita, porra Nossa, tô tomando de trás Queria trazer o bicho aqui pra ele Eita Dá pra ir aqui, velho Ah, daqui foi de onde eu vim Não Pera, 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 pera Pera, 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 pera E aqui é outro esquema Aqui é outro lugar Aí, aqui, agora a câmera fica louca Nossa, ela fica maluca Vai lá Eita, porra Refesta Vou pra todo lado Eita, porra Cheguei numa rave aqui, velho Cheio de cracu Calma Meu Deus, cara Quanto bicho Livro dos pecados Ai, tem outro furúnculo aqui Que a gente precisa Por que? Você não caiu? Tinha um aqui Aí o outro tá lá em cima, né? Ok, ok, ok Vamos voltar pra bagunça aqui, velho Que chato da porra Ai, ai, ai Tá, aí tem que tirar o encosto daquele lá Pronto, tá sem encosto Cadê o cabeçudo? Aqui Vem Desce a madeira nele Aí o outro atrapalha Que é o filho da mãe Tô morrendo Ô, caralho, velho Tô apanhando de tudo quanto é lado aqui Ai, meu Deus Câmera, me ajuda Puta que pariu Câmera Meu Deus do céu Mas que seu arrombado Toma também Meu nariz tá coçando pra porra agora Nossa senhora Mas eu preciso matar pelo menos esse aqui Caralho Meu nariz começou a coçar pra porra Só porque eu falei descracudo Aí que os caras que estavam no segundo patamar ali Aí eles desceram, né Aí virou um inferno, velho Deu ruim pra cacete, velho Não foi pouco, não Vai, vai nadar Não Porra, velho Não Ai, ai Eu vou cair Cara, a câmera não ajuda, velho Quer dizer É quando dá o Louquinho ali, velho Fica uma loucura Porra, agora Esse aqui não vai deixar passar ali na moral, né Ah, tá cheio de filha da puta aqui, mano Ah Meu Deus Câmera Eu tô apanhando a câmera pra caralho, velho Meu Deus do céu, velho Quer saber? Vou pulando, então Já que não vai deixar aí no umbral, né Vem cá, então Toma Seu bosta Ai, velho Verdade Esse otário aqui Vai, mano Perta pra... Uh Foi Mas vou ter que tá no umbral, né Cara De qualquer jeito Não vou tão Nossa Tentei chegar na trairagem Não acertei Foi nada Sem noção mesmo, né Parte da água... Que? Água Tá Tá Aí Eu vou ter que já já ir pro umbral também, né De qualquer forma Aí você toma Você recebe Na cabeça Fica ligeirinho Poxa O que que eu fiz, mano? Cadê os arrombados? Eu fui pro umbral sem querer, velho Não, meu Deus Só sobe, mano Mano, é pular, cara Cadê o... Safado Vai, velho Tá lá Vem aqui, vem Vai me dizer que você não vai vir Sério Chegou os dois Chegou os dois Chegou os dois Que delícia Foi melhor que eu imaginava Ai, que porra Toma Oh, meu Deus Agora eu vou poder fazer as coisas aqui Malha torácica Pior que eu nem tô no umbral, né, velho Achei que eu tava, mano Sai daí, desgraça Aleluia, mano Espero que seja pra cá o caminho Vem Nossa, finalmente, mano Finalmente Hoje tanta desgraça, velho Pra andar isso aqui, velho Nossa Senhora Semente, veja, pode ser plantada Caralho Caralho, mas não é isso aqui Pô, era Acho que eu tava fazendo errado Caralho, esse tempo todo Acho que era pra Dá pra plantar mesmo E eu não tava assim Achando que não era o lugar certo É, mas Nem sei com o que eu fiz direito Pra ser sincero Acho que tem que segurar Ficar azul e É isso aí, gente Pronto Por que que eu não descansei Agora, agora Agora entendi Eu acho Ai, velho Nossa, você é bem mais tranquilo Que porra que tá acontecendo, meu Deus Tem um cachorro ali Muito doido, velho Isso aqui é o elevador Lá de cima E eu usei Eu usei o negócio Lá à toa, velho Pelo jeito eu posso ter usado À toa, né, gente Ai, ai, ai Acho que eu usei À toa Aí, quando eu consigo usar É à toa Ae, quando eu consigo usar Ae, quando eu consigo usar Ae, quando eu consigo usar É à toa Não peguei, né, o negócio Peguei o mapa, né Tá Só pra ter certeza É pra que que serve o mapa Aqui, né Caralho Aí pra frente Que tem água Mas que que tem água Pra usar o umbral Na água KKKKK Parabéns, Incaps Ah, pelo bagulho do atalho Lá do Ter feito o negócio De renascer ali O umbral não tem água Ah Deixa eu ver Curraço Obrigado, mano Pelos 33 meses Quase 3 anos também, né Tamo junto Olha tudo Sigue-se Eu Sein Eu As Deix Eu Deix Eu Es Eu 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 o rapaz que leva o caminho doido ali ó falei falou o cara é seu brabo ligar pelo café carai dessa vez descer a mão mesmo no bicho nossa será que desencadeia tudo? não 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 pode nem pegar os itens em paz carai vei esse caminho aqui até que é grandinho tá gostando do jogo tô esse ataque aqui cargado girando forte correndo que toque giradinha giradinha é um baú aqui mano sentinela aí ó fazer um brabo carai não sei porque que eu pensei que o pet ia me dar uma bicuda aqui velho pior que acabou de atualizar já goto melhor tem muito que melhorar ainda sei não nos consoles viu se vai ter salvação assim assim por curto prazo tá ligado torcendo pra que sim né mas não sei mas agora a pouco tá uma parte lá que tava ruim demais velho eita acho que eu lembro desse lugar aqui velho nossa né a parte de cima lá da aquela aquela bonfire lá carai velho que eu teleportei tá ligado deixa eu ver que eu nem tá preso ah sério mano quem tá conseguindo me acertar velho ah os caras lá de baixo porra achei que ia conseguir fazer um atalhozinho top mas como assim o mecânico tá preso será que é isso aqui no dark souls dava pra você descer em umas gaiolas doidas dessa né cara não duvido não que seja viu talvez não agora falta um arcozinho pra ajudar nessa parte é então tem né mas não posso usar ali ó lá preciso de quinze de agilidade cara eu tenho oito tá esse aqui que é doze tem que gastar bastante ponto ó a 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 o 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 e cara caras caras isso aqui tá um inferno tá tá um inferno tem um maluco doido ali tem magia pra todo lado pegar o que der aqui uma parada doida ali o o o o cara que eu achei que era um outro lugar mano o 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 olha olha isso que ridículo será que dá para botar para pular no bolinha velho que nem nos outros sou rapaz aí eu tenho que trocar aqui e tá ligado né ih essa porta não parece que abre nem ela velho o 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 parece uma adaga né eu não posso usar triste o 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 lá, começar mais cedo, pá. Aí eu falo, ah, vou né, vou né, mas não era hoje não. Aí eu falo, ah, então é de boa, já ia, já queria fazer uma live um pouquinho mais cedo por causa do Lord Star. Aí é de boa né, de boa, mas bugou, velho. Que era hoje, então. Olha quem tá aqui de novo. Tô? Tão? Tão? Eu confio que eu tô me perdido já na história da bagaça. Mas eu não sei, mas ela serve esse, a deer aí que é do mal né. Aqui agora, é dia 13 já, 1h13, 1h11 da tarde. Que horas lança? Cara, não sei. Falaram que faltava 9 horas, 1h atrás. Ah, acho que falta umas 8. Oi? Por aí? Por aí? Monstead, Monstead. 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 Tipo, tomar um caminho aí, sem querer. Isso aqui tá cheio de, de, pô, capeta aí. É, que é isso? Encanto vociferado, que permite invocação da ira de Adir, dentro de você, aumentando seu dano físico. Vai ter um dedo, um dedo chamuscado, que se usado antes de realizar o ritual, carminha, aumenta a recompensa recebida ao concluí-lo. Cara, eu não sei o que que é esse ritual, mano. Granada de fogo. Vai ter um machadinhos aqui. Pra inferno, é coisa pra inferno. É coisa de demônio aqui, velho. Nossa, 1.500 é uma bombinha, velho. Posso vender aí uns negocinho também, né? Tem aqui, ó. Um monte isso aqui. Tá bom, então. Ih, cara, é sério? É boss, mano. É boss. Vamos voltar ali, rapidão. Porque eu tô meio mal de vida. Eu não tenho vida. Só tenho uma corinha, pô. Ai, ai. Vocês estão com tempo aí? Ah, tá. Não me liguei, mano. Fui moleque. Zueirinha, né? Zueirinha. Achei que iria falar alguma coisa interessante, tá? Eu não sei porque, cara, que eu dou tanta bola pro chat, né, velho. Eu dou atenção. Sei lá, velho. Sei lá, velho. Outra hora aí eu fui ler o comentário que eu tinha marcado. Fui ler e era uma bosta. Até morri, tá? Aí... Sei lá, velho. Até agora eu pensei, pô, o cara perguntando se o chat tá com tempo, sei lá. Eu ia pedir ajuda pra alguma coisa. Mas só quis me zoar, mano. De graça, tá vendo? Ah, não. Não. Eu não acredito, cara. É a terce... Eita, não é que tá aberto aqui mesmo? É a terceira vez que esse filho da puta me derruba, mano. Ó, mas tá aberto aqui. Obrigado. Eu tinha esquecido já. Ah, que bosta, mano. Que agora tá... Ah, mano. Vou pegar o item aqui e... E eu vou... Ah, mano. Caralho, velho. Olha isso. Tanto de demônio aqui, velho. Sai! Será que foi lá pra aquela igreja lá, velho? Não, mas é, então. Foram mostrar. Olha lá. Vai lá, mano. Tá esquecendo ali, porra. Aí me jogaram ali. Ai, ai, ai. Desde quando o chat ajuda... Cara, sabe tipo, esperança na... Tipo, Miss... Que sempre deseja a paz na terra e tal. Eu... Sei lá, velho. Sempre, pra mim, eu acho que um dia... É o que eu desejo. O chat um dia ser parça, assim... Em vez de ficar trolando, ajudar de verdade. É o que eu desejo pro mundo. Um chat compreensivo e amoroso e... Participativo. E que ajuda o streamer. Ai, ai. Qual que é esse que eu tô, mano? Como que chama? Vestígio de... Agatha... Cega. Cadê? Não tinha uma Agatha aí? Cadê? Não tinha uma Agatha aí? Cadê? Não tinha uma Agatha aí? Cadê? É que eu sou muito burro, né? Eu nem sei pra onde eu fui. Ah, não. Dei descansar. É que não vai aparecer aqui, né? O bagulho. Que é onde eu tô, né? Qual que é da igreja lá, velho? Acho que é esse aqui, né? Obrigado, gente. Esse foi de repente, hein? Será que a Ferreira veio pra cá, velho? Ó, tô vendo uns tech tech. Ah, você de novo. Gelinda encontrou em si um lugar para fazer um pequeno negócio. Ela não viu nenhum outro Grorock desde que chegamos nesse reino de todo mundo. Mas... Grorock ou humano... Estudio armado e armadilidade são uma língua universal. Falando de negócio, Gelinda tem algo que você pode ajudar com isso. Ela procura para alguns objetos. Essa... pão de bonecos morreu em Montstede há muito tempo. Gelinda é indesercível do que ela procura, traveler. E, sem ser centrado, você vai fazer bem não se ajudá-la. se você não conhece o que ela tem, que ela tem. Olha lá, olha lá. Meu nome é Notch. Silêncio! E, sabendo como ele é, Sparky possui certos conhecimentos muito raros que ele não não compartilha. Mas, ele carrega esse conhecimento em cristal. E agora, Gelinda quer essas tabletas cristal para ajudar com ela. Então, se você encontrar algum em suas problemas, traga-os para Gelinda e ela irá com você. Cara, por que ela está com a vela ali? Está bem claro aqui. Como eu não chamaria de Gelinda, eu não vou revelar as localidades das tabletas para você. Mesmo na dor de morte. Ah, você de novo. Ah, esse aqui. Força. Vou comprar. Deixa eu ver qual é que é. Dá para ver qual é que é. É, isso aqui é variado. Precisa usar para adicionar fogo a arma. Pô, fogo interessante, né, velho? Olha aí. Vamos para onde usar aí. Melhorar equipamento. Ligou insuficiente. Eita, que eu gastei. Gastei tudo, né? Ah, você de novo. Bom, aqui eu acho que é para ganhar vigor só, né? Vou vender um aqui. Ah, aquela pedrinha lá que eu pensei que ia para jogar. Quer dizer... Dá para melhorar um pouquinho a espada. Ah, você de novo. Oh, Cristóvão. Tá bom, né? Tá bom. Armadura, ela não coisa não, né? Deixa eu ver. Parece que dá para eu dar mais um upgrade aqui. É que só fala do... De quanto... Precisa do negocinho ali, velho. Deixa eu ver. Tem um de três. É que agora fala 1.500 ali, mas eu não sei que pedra que usa, tá ligado? Aí eu não sei se... Ah, tá. Pera aí. Tá mostrando as pedrinhas que eu tenho ali, mas eu já não tenho das outras lá. Então, acho que esse aqui é o máximo que dá. Será que tem mais alguém novo aqui, eu acho. Não sei se eu falei com mais alguém. Oh, cadê o tiozinho Kung Lao? As pedras aparecem no lado esquerdo. Ué, onde, mano? Que tipo de pedra que precisa? É isso que eu queria ver. Tipo, tá aparecendo ali em cima. Eu queria saber o que... Qual que ela vai usar, tá ligado? Qual pedra? Eu acho que não tá aparecendo em lugar nenhum aqui, mano. Ó, não dá pra saber qual que vai usar, tá ligado? Só o valor. Ou deve estar em algum lugar, talvez. Não sei. Bom, mas vamos lá. Ah, pera. Eu acho que eu peguei um negócio pra melhorar, não foi? É, olha lá. Nosso trabalho divino continua, Lamp-Bearer. Veselos santificados, May Orius' divina radiança fluir através de mim e fechar você. Olha lá o muro, olha o muro. Tamo junto. É, esse aqui. Qualquer coisa dá pra gente encantar a arma também, né? Hora de apanhar, né? O boss, né? O boss vai apanhar. Dessa vez não, né? Dessa vez não, né, gente? Nossa, acho que era pra eu ter dado um descansar, né? Eu achei que só o teletransporte já ia contar ali pra ter mais uma curinha, tá ligado? Mas pelo jeito não. Droga. Podia estar com uma a mais. Ah, mano, tem cachorro. Ah, que sacanagem, velho. Ah, mas parece que é bem fraco, né? Caramba, agora os cachorros ficam perto e fodeu. Puxão, puxão. Puxão, puxão. Mestra do não sei o quê. Ah, cachorrinho até que tá com muita resistência, né? Pelo menos. Vambora. Vem cá, deixa eu te dar um chutinho. Aí. Ué. Cadê o cara que tá no chat aí? Só pra eu saber. Não tem segunda fase, nada? Cadê o cara aqui, mano? Cadê o cara aqui? Cadê o cara aqui? Ai, ai, ai. Falei que era o boss que ia apanhar, pô. O cara não botou fé. Foi um buraco muito suspeito aqui, velho. Não dá pra entrar. Isso foi mini boss? Mano, foi um boss, velho. Gente. Tem muita gente aí que segue há muito tempo e já devia saber, mano. Eu jogo muito. Não, pera aí, velho. Pera aí. Ó. Para falando. Jogo muito. É sério, mano. Caralho, não consigo falar. Eu não consigo falar isso assim. Ai, caralho. Mas, ó. Imagina eu falando isso com cara de sério, tá? Que é verdade. É porque eu tô indo. Caralho, pera aí. Deixa aqui. É sério, pô. É sério, caralho. Jogo pra porra, mano. Vocês que nunca deram valor, velho. Porra. Quando eu morro assim, é pra entretenimento só, velho. Porque se eu passasse tudo aqui muito fácil, não ia ter graça, velho. Aí eu finjo que jogo mal. É tudo brinques, mano. Aí, na real, eu jogo pra caralho. Só que agora eu achei que tinha a segunda fase. Tipo Lies of P, velho. Aí, quando eu fui ver, eu falei... Acabou, velho. Aí foi foda. Aí eu me arrependi. Pronto. Aí eu vesti já. Aí, aí. Costelinha, ó. Acabou de seguir aí, viu? Joga muito, não é não, Costelinha? Gente, o que que eu boto, mano? Não faço nem ideia. Vou botar um. Só pra ficar quinze aqui. Aí, ó. O vigilante tava assistindo aí e nem tinha seguido. Ele falou, caralho. O maluco joga muito. Vou seguir. Joga muito melhor que o Lanzoca. Pô, mas o Lanzoca joga pra caralho. Nem tô zoando, mano. O Lanzoca joga bem a maioria dos jogos, velho. O cara, sei lá, velho. O maluco. Mestre, né? Desculpa pelo mood you found me in when last we met, but, uh, I've packed up since then. Found myself a new purpose. Ah, foi uma ironia? Ah, não, porque tem gente que fala que o Lanzoca é burro, que não joga nada, o tempo todo xingando ele, tá ligado? Que pra galera, sei lá, né? Que quer jogar bem, mano. Alguns podem usar a palavra scavenger, certo, mas... Isso parece um pouco judgmental, não você acha? Vou tomar, vou tomar. Eu só estou colocando para usar aquilo que foi descartado. Você pode até dizer que tem uma sorte de nobilidade nisso. Bem, talvez apenas um pouco. Olá de novo, amigo. Adaga. Adaga. Despreitador. Massa do dec... Massa de declarado. Bastão Puntiagu. Ah, isso aqui é pra lá, pra dar upgrade, né? Aí tem aí, nananã. Aí tem umas roupinhas aí, que acho que é da galera do início, né? Das outras coisas lá. Curar veneno. Ah, beleza. May your path be blessed. Ó, o jogo ele é bonito, gente. Só não consegue mostrar toda essa beleza pra nós. Tá ligado? Não no console, pelo menos, né? Mas se botar um umbral aqui, então fodeu de vez, né? Ih, rapaz. Nossa, tá com atraso no som, mano. Que porra é essa? Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Agora eu quero ver, vai tomando, ih, ele tá, tá com, tá com encosto, tá com mochila de criança nele, saiu, quer dizer, eu acho né, não, saiu, saiu. Ai, cacete, ih, rapaz, caralho, voz é cabulosa, hein, ih, gente, ih, rapaz, ih, rapaz, gente, 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 porra, não consigo tirar o negócio, ih, não dá, oita porra, velho, cara tá correndo, não tinha até em mim, velho, ai, ai, bate, porra, chutinho, ih, não foi, agora vai, cadê, não, não vai cair alguma coisa do tipo, ih, rapaz, eu tirei tudo da barrinha lá, não vai cair lá, tô! Cadê minha curinha essa, pô? Acabei de comprar lá, velho. Ué? Não era pra estar com cinco, gente? Mano, ela me roubou? Ué? Onde que eu reclamo aqui? Tem um Procon aqui, velho? Melhorou a cura? Não aumentou a quantidade? Droga. Eu não vi. Eu achei que sempre era... Quantidade, velho. Não, não aumentou a carga, né? Não aumentou... A... Ih, rapaz. Eita! Ah, tá. Aqui pra chama. Deixou mais top, né? Tá, mas aí, então... Filha da mãe, desgraça. Você não sabe que eu tenho que ir ali e enfrentar o bicho? Não dá pra passar isso aqui, né? Sem... Sem tomar no cu. Bom que não acerta, né? Um bicho desse tamanho. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. É, tô tomando tudo, né? Nossa, que escuro. Ah, ele tá com encosto aí. É, mas aí... Ele tá tomando dano do mesmo jeito? Caralho, não consigo esquivar dessa bosta, velho. Pode. Esse bicho vai me envenenar, velho. Me envenenou já. Acho que eu tô apanhando, velho. Cadê eu? Alguém souber aí, me avisa, velho. Ah, ele perdeu o encosto na porrada, velho. Ah, ele perdeu o encosto na porrada, velho. Acho que ele não cai, não, velho. Ai, meu Deus. Fura. Boa. Nossa. Fui atropelado, mano. Mano, tá faltando nada, não? Não tá faltando nada, não, jogo? Ué. Tá faltando nada, não? Eu já tinha morrido? Uma vez? Ué. Eu achei que eu tinha uma... Tava na vidinha ainda extra lá, pô. Nossa. Deixa eu testar isso aqui. Caralho. Que efeito da hora, velho. Ah, mano. Aí tomar esses golpes aqui é foda, né? Tá atirando bastante, né? Tá atirando bastante, né? Oh, calma. Eu fui envenenado, mano. Eu fui envenenado, mano. Porra, aí é foda, hein? Caraca, que 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 é isso, mano? A gente tá fazendo chover bosta? Eu não sei, mano, qual a diferença de deitar com isso aqui, velho. Acho que não é muito bom, né? Não. Tô vivo. Tô vivo. Tô vivo. Tô vivo. Eu não tô enxergando nada. Morri envenenado. Morri envenenado. Vamo pra longe, que eu não sei se ele vai explodir. Morreu. Acho que é muito fácil. Muito fácil, muito fácil. Cadê o... cadê o Kaique? Cadê o Kaique? Sim. A mão para o meu abraço. Ai, ai, ai. Oh, meu irmão, sua carne, sustentar minha divindade. Basta-te. Basta-te. Vai caminhar um... Será que foi assim? Virou bicho? Lembrança do carregador de... Carne. Que bizarro. O que que eu ganhei aí? Essa bagaça esquisita aqui, né? Aumente seu inferno. Sua radiança para ganhar mais uma percepção. Aosalho, chave... Pagô esquisito, né, velho? Nem nada, né, velho? Se você quiser negoar depois do boss, você tem que botar, velho. Olha só que jogo safado, né, velho? Caraca, mano. Acho que nem precisava ter colocado, sinceramente. Se você quiser, tipo, um bonfire depois do boss. Você que tem que fazer. Caralho, velho. É. É, acho que nem precisava, né? Talvez. Não sei. Mas vamos lá, mano. Muito fácil o jogo, velho. Vamos embora. Em busca de dificuldade aqui, hein. Ah, eu já tô num brau fodido, né? Não, pera. Tô? Porque aqui era pra sair? Não, não tô, né? É porque eu restaurei ali, pô. É, pra onde que eu vou aqui dessa bagaça, então? Ué. Ah, é lá, mano. Será que eu tenho que teleportar daqui? Mas se eu não tivesse coisa pra colocar lá no negócio, naquele lugar? Pra fazer a... Ponto de descanso, velho. Tentar bater? Verdade. Às vezes tem essa possibilidade, né? Às vezes tem essa possibilidade. Cara, eu tô... É foda, mano. Tem jogo que você pôr... Então, tem. Tem essa possibilidade. Ah, mano. É que tem tanto jogo, né, cara? Que você acha que é pra bater e não acontece nada, né? Já fica... Já no imaginário. Já fica... Ah, perdi tempo batendo essas porcaria, não. Mas, nesse caso, é. Né, então. Tô perdendo... Na dúvida bate, né, cara? Pô. Na dúvida bate, né? Na dúvida é o noberto. Ah, tirou meu cinzinha, velho. Na moral. Nossa, parece que tá... O jogo tá... Tá... Generoso com os negócios de encantar a arma, né? Opa. Essa aqui eu acho que não precisa, não. Bom. Mas... Gente, seguinte. 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 Quatro horas. Top.